Olá, pessoal! Vocês sabiam que o projeto Biblioteca e Literatura com Desenvolvimento da Comunidade vem realizando diversas atividades de incentivo à leitura e cultura, com oficinas de balé, musicalização, teatro e contação de história para todas as idades e gratuitamente? Quer saber mais sobre esse projeto incrível que está sendo realizado? Entre em contato pelo telefone WhatsApp 11 9 13 35 6027 11 9 13 35 6027 Biblioteca Comunitária de Heliópolis, Unas, Realização, Unas, Apoio, Laboratório Lavoisier e Hospital Cristóvão da Gama A partir de agora, mais uma programação com a marca e a qualidade da Rádio Heliópolis Rádio Heliópolis FM Viu via cores para você, muito boa tarde, programa Alô Pessoas ao Vivo para todo o Brasil Via 87,5 e também lá no aplicativo na Play Procura a gente lá no aplicativo na Play Store, baixa e ouve a Rádio Heliópolis de qualquer lugar do mundo que você esteja Ou também pelo site www.heliopolisfm.com.br Temos uma live lá no Facebook Procura a gente lá, Alô Pessoas e participa aqui do nosso programa Hoje a gente está aqui com o Marcelo Menezes, o contador dos influenciadores Vai tirar algumas dúvidas aqui com a gente sobre tudo aí da contabilidade, dúvidas contábeis Então você é o nosso convidado a participar aqui do nosso programa nessa tarde, dia 22 de outubro de 2023 Estamos ao vivo aqui com o Marcelo, já está aqui na espera para entrar com a gente Hoje via link, hoje via link, ele vai participar aqui com a gente Então manda sua dúvida aí no WhatsApp, 11-2272-1077 Ou também lá na live, procura a gente lá no Facebook Alô Pessoas, e manda a sua dúvida sobre contabilidade, o mundo dos negócios Você que é empreendedor individual, MEI Tira suas dúvidas aqui com o Marcelo, ele que é o contador dos influenciadores Se quiser segui-lo lá nas redes sociais, arroba menezes.ocontador Então só procurar lá Lembrando que a gente está aqui sábado e domingo, das 3 às 5 da tarde Nosso encontro do fim de semana aqui na Rádio Comunitária Heliópolis Eu, Cássio Gama, a Rô Oliveira, também participa aqui com a gente, a blogueira do Samba Segue a gente lá nas redes, pode procurar lá, arroba alô.pessoas Ou também, arroba Cássio Gama, off, e também arrola, arro.a.oliveira no Instagram Então procura a gente lá, curte, comenta, compartilha, manda aí no grupo da família Não deixe de participar E já vou convidá-lo aqui para participar também dessa conversa Marcelão, boa tarde, tudo bem? Agora acho que foi, né? Está funcionando? Agora, agora Boa tarde, Cássio Boa tarde, pessoal do Alô Pessoas Uma novidade para vir, está por link Mas vamos seguir aí na continuidade do trabalho O importante é o... Estamos a uma internet de distância, né? Estamos a uma internet de distância Isso é bom porque quem não consegue Pessoas, né? De muitos lugares conseguem acompanhar a gente Devido aí, esse benefício da internet, né? Sim, sim O importante é o resultado final, né, Cássio? É O importante é a informação que você vai passar Deixa eu perguntar, foi seu aniversário ontem? É isso? Foi, foi Na verdade, na sexta-feira Completamos aí Trinta e sete aninhos Parabéns Parabéns Muito obrigado Muito obrigado mesmo Estamos aí Muitos anos de vida Comemoramos Comemoramos pela... Depois de muitos anos, na verdade Eu tirava folga nesse dia, né? Era um de óculos Eu me dava esse dia, né? E aí, depois de bastante tempo A gente... Foi um dia diferente Que a gente trabalhou, né? A gente fez um evento Para a Prefeitura de São Paulo Aqui no... Que é a Casa de Cultura Tremembeque Para a gente E a pessoa responsável Nos convidou Para fazer um evento Falando sobre empreendedorismo também A gente está fazendo A gente está fazendo uma... Um novo modelo de apresentação agora Principalmente focando no afroempreendedorismo A gente tem estudado cada vez mais Essa questão da diferença que é O modelo de empreendedorismo Ali quando você inicia Entre pessoas pretas Entre pessoas brancas A gente tem tentado ver o reflexo disso na sociedade E aí, nessa palestra específica A gente falou mais profundamente Sobre esse caso pela primeira vez E a gente vai tentar levar isso Para mais pessoas Para a gente também Ver que o problema que a gente tem social Não é apenas relacionado A CLT A cargos de trabalho, né? Mas sim também A questão de empreendedorismo Por que pessoas pretas empreendem? É bom a gente tentar Conseguir entender e compreender isso Que bacana Eu vi lá que você participou bastante Bastantes eventos lá Acompanhando teus stories Que eu falei Ah, vou até perguntar para ele Falar um pouco desses projetos Que ele está envolvido Que é o empreendedorismo preto, né? Que é muito importante, né, Marcelo? A gente já trouxe muitas pautas aqui De pessoas, né? Que resolveram empreender Afropé Chinelos ali Que veio aqui Desce, grande pessoa Ele veio aqui Isso é importante, né? Porque a gente vê pouco Pouco falado, né? É É importante É extremamente relevante O que acontece muito, Cássio É que tem Eu costumo dizer que a gente vive em bolhas, né? Então tem uma determinada bolha Que é relacionada a pessoas pretas Então tem grupos de networking e tudo mais E você vê que tem um movimento acontecendo Só que para isso chegar, por exemplo Na Faria Lima É muito dificultoso Então eu falo Faria Lima É uma outra bolha de empreendedores Que não estão tratando sobre esse assunto, né? É bom a gente não generalizar Tem pessoas fazendo um ótimo trabalho Um trabalho muito bacana Porém, na maioria dos casos é isso Esse envolvimento Ele é entre De empreendedores pretos Entre pessoas pretas, né? O que a gente vem tentando fazer Nos últimos tempos É justamente Focar nisso Para tentar compreender E levar isso para as pessoas Que a gente tem uma Por que a gente tem Hoje Pelo IBGE Segundo IBGE São ali aproximadamente 56% da população É negra, né? Consequentemente A maioria dos empreendedores Também são negros A gente tem hoje Só de número De MEI, por exemplo São aproximadamente 15 milhões de MEI Que a gente tem no Brasil Esses 15 milhões A maioria também É de empreendedores pretos Por que que esses empreendedores Eles Por que que tem tanto Empreendedor preto? E aí quando a gente vai ver A gente tem um outro problema Que é a questão Das empresas ali 80% das empresas Quebrarem nos primeiros 5 anos Lembrando que o MEI É uma empresa E ele entra nessa estatística também Sim E quando a gente vai Aprofundando isso A gente vai compreender Que existe uma questão De estrutura empresarial Então se você tem Uma estrutura empresarial familiar Né? Isso vai te ajudar Isso vai te levar A uma melhor compreensão Principalmente Voltada à gestão Do seu negócio Se você não tem Essa estrutura Com certeza Você vai Esperar muito Para conseguir Ultrapassar Esses 5 anos Então muitas vezes Acontece isso A pessoa tem êxito Mas por N motivos Que não são relacionados À gestão do negócio Então a gente está tentando Falar sobre isso A ideia é a gente Propor lá Para o pessoal Da Casa Preta Hub A gente já fez um trabalho lá A ideia é propor Um novo trabalho Relacionado a isso Uma série de De eventos Relacionados a isso E tentar levar também A outros lugares Né? Então Para quem quiser Falar sobre isso Estou aí Aberto A possibilidades Que bacana Gente O pessoal aí Que está chegando agora Marcelão aí É contador Dos influenciadores O cara está lá Nas redes sociais E tem essa pauta Importante Que é empreendedorismo Preto Né? Além do empreendedorismo Essa dificuldade de entrar Eu vejo também Hoje nas empresas O Preto Dificilmente ocupando Cargos Né? Elevados Né? Marcelo Que é a dificuldade também Né? Que as empresas Estão pensando Algumas grandes empresas Estão levando essa pauta Adiante Né? De ter ali Um plural De lideranças Né? É Mulheres também Né? A gente vê Principalmente Setor financeiro Né? Você pega ali É muito homem à frente Você vê ali É dez homens Para uma mulher Na parte da direita Todo tem Né? Todo tem A gente está vendo Um movimento Acontecendo Sim, de fato Né? Eu tenho uma visão Um pouco crítica Em relação a isso Que a gente tem Que compreender Qual parte do movimento É de fato Um movimento Que está abraçando A causa E qual parte É relacionada Simplesmente A legislação Porque aí a gente tem As questões Da ISG Que as empresas Estão tendo Obrigatoriamente Que levar Frente Essa pauta Existe também Uma Como é que eu posso dizer Existe uma Uma pressão Também Dos movimentos Negros Dos movimentos Afro Também Solicitando isso E se a gente Afunilar um pouco mais Existe uma pressão Das lideranças Femininas Mesmo pedindo isso Então vale a gente Ressaltar Que A gente tem Uma mulher Que foi Presidente De uma empresa Global Na América do Sul E a única mulher É uma mulher preta E brasileira Que é a Rachel Meyer Sim Quando você vai Nos espaços comuns Eu falo que não precisa Nem ir muito Longe Mas Pega na televisão Ver uma bancada De televisão Por exemplo Quem está Apresentando o jornal Isso é tudo Reflexo da sociedade Eu fui num evento No ano passado Da Da XP Investimentos Acho que não tem nenhum problema Falar o nome da empresa Porque é uma realidade Ela tem um evento anual Eu fui nesse evento No ano passado E eu falo que todo mundo Tem que aprender A fazer o teste do pescoço Você tem que olhar A sua volta E ver Quantas pessoas ali Têm iguais Ou diferentes de você E as pessoas que tinham Parecidas com o meu biotipo O meu fenotipo Eram as pessoas Que estavam trabalhando No evento Então você começa a ver Que alguma coisa Está errada Então a gente está Num evento Que fala sobre Mercado financeiro Ué, mas cadê as pessoas Que são iguais a mim ali Falando sobre dinheiro Isso não existiu Naquele momento Então você vê Que tem muita coisa Ainda a ser feito Muito andar Tem muito degrau Para subir E a gente vem tentando De alguma forma Falar sobre isso Expor isso Mesmo as pessoas ainda Pegando essa causa Do Basta querer Basta você ter Força de vontade Eu falo que Uma coisa é você ter Força de vontade Morando ali do lado Da USP Fazer faculdade na USP Morando do lado da USP Atravessar a rua E estar dentro da faculdade E vir de uma escola Particular e tudo mais Outra coisa É você vir Do extremo da zona leste Como por exemplo Tem um menino Chavoso da USP Faz um trabalho Fenomenal também Vim do extremo da zona leste Atravessar a cidade Para estudar Em uma faculdade pública Então qual que é a medida De mérito Que a gente está Traçando Entre as pessoas Então a gente tem Que quebrar Alguns estigmas Que a sociedade Coloca Para a gente entender Que sim Pessoas pretas São capazes De ocupar espaço E o fato Delas não estarem Ocupando esses espaços A gente tem que compreender Que é um problema Da sociedade mesmo Não é o basta querer É quais as oportunidades Que a gente está dando Para essas pessoas É um desenho Um mecanismo Que é o tal Da meritocracia Que às vezes Só prejudica Ou na maioria Só prejudica É engraçado A oportunidade A gente tem que saber Diferenciar Igualdade Com equidade Acho que a gente Precisa mais de equidade Do que Porque colocar Todo mundo ali Você precisa de uma faculdade Mas todo mundo Tem acesso a faculdade Igual você falou O cara que mora Lá perto Do lado No centro Ele tem mais A oportunidade De estar para todo mundo Mas O cara que mora lá No fundão Não consegue Será que está Para todo mundo Como que é Essa oportunidade Como que ela é Ela é desenhada Então a gente tem que Sempre se atentar A essas questões E fazer com que As coisas mudem De fato Então assim Tem empresas Que estão fazendo Um trabalho mesmo Legal E tem empresas Que eu costumo dizer Que elas estão Surfando no hype Está acontecendo Então Vamos aí Vamos seguir Uma tabela Uma pressãozinha Às vezes De rede social De grupos E você vai ver A causa Não é nada Genuína É só para Como o pessoal fala Para lacrar Para surfar na onda É isso mesmo Infelizmente Mas estamos aí Então o nosso projeto É relacionado a isso Levar esse tipo De discussão Para o debate A questão De questões financeiras Isso já está sendo Bastante discutido A pessoa preta Aprender a lidar Com dinheiro Saber lidar com dinheiro Mas eu venho falando De uma outra questão Que é essa questão Do empreendedorismo Eu tenho falado muito Utilizado muito Esse termo De que a pessoa preta Ela empreende Para dentro Ela não empreende Para fora Não empreende Com visão De negócio Futuro De melhoria E tudo mais Ela empreende Para dentro Sempre visando ali Uma melhoria Não uma melhoria Mas um Um aumento De receita Para ajudar Nas despesas De casa A mulher Quando Quando A mãe de família Que a gente tem Muito caso De mãe Que é mãe e pai Então para complementar A renda Faz um brigadeiro Faz algo ali Para vender No final de semana Minha mãe Vendia gelinho Por exemplo Geladinho Cada lugar Tem um nome Cada lugar Tem um nome Mas a gente Vem trazendo Justamente isso Por que Que essas pessoas Empreendem E o que Elas buscam Empreendendo E aí a gente Chegou a essa constatação Que o empreendedorismo Ele é diferente Porque ele é um empreendedorismo Para dentro Geralmente Para fazer algo Pelos seus E não Por você próprio Relacionado A negócio De fato Então é isso Você percebe Nesses encontros Você tem Tem surtido Efeito Tem bastante Gente abraçando Assim, Marcelo Do meio Tudo Olha, é bem difícil Viu, Cássio Porque a gente Está tratando De um assunto Que a contabilidade Por uma questão Cultural Nossa Ela sempre foi Meio que Não empurrada Mas como é Uma atividade Muito fria Ela sempre foi Meio que Deixada de lado E as pessoas Não veem ali Falar de cultura Por exemplo Nos Estados Unidos É muito comum Você ter um contador Como pessoa física Para cuidar ali De investimentos Etc E tal Aqui no Brasil Isso é algo Muito longe Então Quando a gente Começa a falar Tem pessoas Que acham Que não tem Acesso A contabilidade Que é uma coisa Muito cara Muito absurda Então o que a gente Tem visto É que assim Tem muita gente Querendo falar Sobre isso Então pelos convites Que a gente tem recebido A gente tem visto isso Porém As pessoas Para elas irem No evento Precisa ter Um atrativo a mais Porque Quando fala De contabilidade Elas meio que Vem Esse negócio Contador Não é para mim Então eu canso De falar com pessoas No Instagram Por exemplo Que é a minha rede Social mais forte As pessoas falando assim Eu espero ganhar mais Para precisar de você Aí tipo Eu falo Cara Não Você não precisa ganhar mais Eu vou justamente Trilhar esse caminho Com você Para você Ter o menor impacto Possível Então são algumas questões Que a gente tem que começar A tratar E tentar mudar A nossa cultura Em relação ao profissional Eu sempre traço Um paralelo Com o cinto de segurança Hoje a pessoa Entrar no carro A primeira coisa Que ela faz É pôr o cinto Por quê? Porque dói no bolso A pessoa não pensa Na vida Ela pensa no bolso Porque ela vai tomar Uma multa A contabilidade Ela é mais ou menos O mesmo caminho A pessoa Ela só tem um contador Porque ela acha Que o contador É um braço do governo Então assim Ah lá É o cara ruim É o cara que faz O que o governo pede Quando não O papel do contador É ele te ajudar A melhorar o desempenho Da sua empresa Tem as questões Burocráticas Que a gente diz Questões ligadas A entrega de obrigações Apurações de imposto E tudo mais Mas o que o contador Vai fazer de fato É analisar informações Saber se a empresa Está indo bem Se está indo mal Qual atividade Que você vai prestar Que vai ter o melhor desempenho Falo que tem uma coisa besta Que as pessoas Não se dão conta Por exemplo Aonde você vai abrir O seu negócio Eu vou montar Uma papelaria Você vai montar Uma papelaria Na frente do cemitério Isso que não vai fazer Muito sentido Tem que montar Uma papelaria Perto de uma escola Sim Quem que vai te dar Esse insight Cara, é o cara Que cuida de negócios É o contador Entendeu? Então a gente tem que mudar Na verdade Essa visão Então a dificuldade Que a gente tem Não é de entrar Em espaços Mas é fazer com que As pessoas se interessem Pelo que a gente está falando Isso que está sendo O mais desafiador Na verdade Que a gente está vendo E realmente Você falou uma coisa Que eu pensei A gente quando lembra De contabilidade A gente lembra Mais para o VSPJ Mesmo Para a empresa E você sabe Que físico também precisa Você precisa declarar ali E tem gente que não sabe disso Está entrando dinheiro ali Não sabe nem o valor mínimo Tem todo ano Atualiza A Receita Federal Mais ou menos Chega ali Uns valores de 28 A tabela A tabela Foi atualizada agora Depois de 5 anos É Mas tem Mas não só isso O Cássio A gente está entrando Num momento Em que as pessoas Estão começando A conhecer Possibilidades De De investimento Então Possibilidade de investimento Em renda variável Compra de ações Compra de títulos Do governo Então quem que vai te orientar Em relação a isso A pessoa mais próxima Que tem Que você pode ter acesso É o contador Então A gente tem que mudar mesmo E são várias questões Tá Então Você tem Vamos dizer que você tem 4 ou 5 imóveis Você tem filhos Você tem noção O custo que é Por exemplo Para você fazer A transferência de bem Então O contador Ele vai te ajudar Em conjunto com o advogado A criar uma estrutura De holding Por exemplo Para diminuir O impacto tributário Na transferência de bens Na sucessão O processo sucessório Que a gente chama São questões Que a gente vai tentando mudar Mostrar para a pessoa Que o contador Ele não Contador para a pessoa física Não é só na época Do imposto de renda Ele é durante o ano inteiro Então Pegando mais a fundo A gente tem profissionais Liberais Por exemplo Principalmente pessoal Da saúde Que não trabalha Como PJ Mas que tem que fazer Mensalmente O carne e leão A fazer a apuração Do seu imposto Quem que vai fazer Essa apuração? O contador Porque ele vai mostrar Que existem possibilidades Ali dentro Da prestação Do serviço Que você tem Dedução de imposto Você tem dedução Sobre as despesas Do seu Do seu consultório Você tem Dedução sobre Despesas administrativas Do seu consultório Sobre água Luz Etc E tal Então é uma mudança De pensamento mesmo De visão Em relação Ao que é o contador É difícil Mas a gente Chega lá Eu acho que está mudando Por causa Com a entrada de MEIs Surgiram muitos MEIs Com o decorrer Que mudou bastante O cenário de economia Tudo Emprego Relação de trabalho A ICLT Então surgiram Muitas pessoas Abrindo empresas Abrindo seus MEIs Empreendedores individuais E tendo que procurar Um profissional O contador Para auxiliar Eu separei algumas dúvidas Que eu pesquisei ontem Eu vi uma matéria Só que eu não encontrei Essa matéria Marcelo Que a Receita Federal Ela começou A notificar Os MEIs Sobre pendências Ali do imposto Daquele pagamento Ali da taxa Do DAS E caso o contrário Não for regularizado O cadastro Vai ser excluído E o nome ali Pelo que eu tinha lido Ali por cima Na matéria Que eu perdi a matéria aqui Mas o nome Seria incluído Ali nos órgãos De regulamentação De crédito Serasa Afins Ou seja Seu nome pode ficar Sujo Se você está Com débito Do MEI A gente tem que ter Um pouquinho de cuidado Em relação a isso O MEI Ele tem Como é que eu posso dizer Não é um problema Mas eu tenho tentado Trazer essa discussão E aí até convido Tenho convidado muito O pessoal do SEBRAE Para um debate Sobre isso Porque a gente tem que parar De falar Que o MEI Não precisa De contador Isso é o que eu falo Que é o mais dificultoso Hoje A legislação diz Que o MEI Não precisa De contabilidade Contabilidade É o processo De estruturação contábil Agora O contador Só faz isso? Não Ele faz outras coisas Ele vai te orientar Em relação a várias questões Então o primeiro passo É a gente compreender Que o MEI Ele é uma empresa De fato E ele precisa ter controles Hoje o MEI Tem três obrigatoriedades Pagar o DAS em dia Senão você perde Os direitos previdenciários Fazer a declaração Do MEI anual E fazer o controle De receitas Que pouca gente Sabe disso O que é o controle De receitas? Você vai colocar Num documento Tudo que você Faturou Naquele mês Isso é uma obrigatoriedade E aí O que acontece De tempos em tempos A Receita Federal Ela faz análises Para ver O que acontece muito Quando a pessoa Abrir o MEI Infelizmente ainda hoje Ela foi contratada Então vamos dizer Que o Cássio Tem lá O podcast dele Ele precisa De alguém Para fazer A parte ali De edição de vídeo E tudo mais Ele contrata o Marcelo Marcelo Preciso de um editor Porque ele sabe Que isso é bom Vamos fechar negócio Para você me ajudar Lá Vamos Marcelo Mas é o seguinte Eu não contrato CLT Só contrato PJ Tá bom Estou precisando de grana Vou lá Legal Abro o MEI Vamos seguindo Passou dois meses Você encerra o projeto E como eu não tenho Orientação nenhuma Porque o processo Que acontece É justamente esse mesmo Tá, Cássio A pessoa Ela recebe Essa orientação Ah, eu só trabalho Com PJ E aí a pessoa Não dá o básico Ah, como que eu abro Aonde eu vou Como que eu Não Você se vira E o que a pessoa Faz hoje O que é comum Ele vai na internet Pesquisar A internet está dizendo Que é muito fácil Abrir o MEI Só você entrar lá No site Fazer a abertura Ele vai seguir esse passo Então Qual a orientação Que ele teve Nenhuma De fato Aí ele vai E abre o MEI Dois meses depois O Cássio cancelou o projeto Eu encerro o MEI Não Ninguém me falou Que eu preciso encerrar Deixa eu lá E aí esse MEI fica Gerando débitos Né E aí Com o tempo Como não tem Envio de declarações A Receita entende Que aquele MEI Não existe Por algum motivo Encerrou Não encerraram as atividades E aí ela vai fazer O encerramento Por ofício Tá Como que leva a isso Aí que eu falo Que tem que ter Bastante cuidado Quando a gente vê Principalmente essas matérias Porque assim O MEI Que tem débito Ele vai ser Encerrado Não Não O MEI Que tem débito Você pode ir lá Parcelar os seus débitos Quem que a Receita Vai encerrar o CNPJ Ela vai encerrar De quem não tá enviando Declaração Então o MEI Que tá aí Ah, eu emito nota Todo mês Mas não enviou Declaração Ah, tô três anos Sem enviar a declaração Aí esse vai ser encerrado Entendeu? Então Infelizmente As Eu tenho aquele Aquele aviso do Google De matérias E aí um dos Que vai entregando Um dos destaques Que eu coloco lá É o MEI Porque pra eu Ficar atento Às questões de notícias E o que mais aparece É isso É notícia Sensacionalista Sim Ah, você vai perder O seu MEI Ah, e às vezes Tem o cara Que em 2023 Agora Ele não conseguiu pagar Ah, o DAS Pode acontecer E aí esse cara Fica com medo Porque ele lê a manchete Né? A gente É outro problema nosso De 2023 A gente não abre a matéria É E aí Então Eu falo Tenha muito cuidado Principalmente É Em compreender Né? Se você tá fazendo Tudo certinho Tá Tá entregando as declarações Ah, Marcelo Mas eu tô entregando As declarações Mas eu tenho Um valor em aberto Não tem problema nenhum Você não vai ser excluído Depois eu te mando Se for interessante O que tem lá No portal Simples Nacional Que aí lá É muito claro Sobre isso Vão ser excluídas As empresas Que não estão Enviando as obrigações Acessórias Entendeu? Então Tem que regularizar? Tem que regularizar Por que que o DAS Tem que estar em dia? Porque senão Você vai perder Direitos previdenciários Que direitos? Imagina que você Tá andando na rua Tropeça E quebra a perna Se você depende De você Pra trabalhar Então você não vai ter Receita Se o seu DAS Tá em dia Ali no MEI Você vai entrar Com pedido De auxílio-doença Só que o DAS Tem que estar em dia Se você É uma gestante E vai ganhar O seu filho E você É uma microempreendedora Individual Você pode entrar Com pedido De auxílio Também Então são questões Que A informação Ela não é muito Bem distribuída E quando é distribuída Vem com esse Com essa parte Com esse Pequeno teor Sensacionalista Sim Eu acho que a dificuldade Também A dúvida Do pessoal É quantos Benefícios Que o governo Coloca Marcelo De auxílio Auxílio-doença Se ele tem direito Ou não Esses auxílios Que vão surgindo Então Você já deu O texto Já falou de um Que é o auxílio-doença Então ele tem direito O auxílio Porque ele paga Ali uma parte Vai pro INSS Sim Isso mesmo O DAS Que o microempreendedor Paga Ele vai ali Um percentual Pro INSS Se for comércio Um percentual Pro Estado E se for prestador De serviço Um percentual Pra prefeitura Da cidade E aí ele tem Todos os benefícios Previdenciários Que uma pessoa Que é CLT Tem O MEI também tem Ele vai ter Todos que você imaginar A única coisa Que o MEI Não vai ter É a questão Do seguro-desemprego Porque aí é exclusivo Da CLT Mas os demais Qualquer acidente Que ele sofrer Ele está amparado Pela previdência social A única questão É essa Você precisa Estar com o pagamento Do seu DAS Em dia É só isso Por isso Que é uma obrigatoriedade Tem essa possibilidade De ser um valor Menor Em relação Em relação a tributo Você não paga Um percentual Do seu faturamento Como qualquer outro Tipo de Regime tributário Porém Porém É o valor fixo Porém Você tem que estar Em dia com ele E os benefícios São esses Auxílio-doença Esqueci agora O nome Do auxílio Da gestante Esqueci Maternidade Auxílio-maternidade Esse mesmo Bolsa-família Ele tem direito? O Bolsa-família Ele é Não é uma questão De ter direito ou não Bolsa-família Vai estar ligado A renda per capita Então vai depender Qual a renda per capita Da família Não é atrelado Ao Eu recebo Bolsa-família Eu posso ter o MEI? Pode O que vai O que vai O que você tem que O que vai ser levado Em consideração É justamente A renda per capita Da família Não Se você tem ou não O MEI Se você tem o MEI Vamos dizer Que é uma família Composta ali De cinco pessoas Aí o pai O pai trabalha A mãe trabalha E o pai Tá desempregado Aí o pai fala Meu Vou vender Vou vender hot dog Aqui no portão de casa Porque Preciso fazer alguma coisa O que O que vai ser levado Em consideração Quanto que A renda desse pai Que vem pelo MEI Tá sendo Utilizada No global Né E aí sim Vai ser Vai ser Atrelado Ao benefício Do Bolsa Família Entendeu Entendi Aqui aí Acaba entrando Uma coisa Na outra Mas é Mais ou menos Isso Tá Mandar aqui O pessoal Tá participando Você que chegou Agora O Marcelo Menezes Ele é o contador Aqui dos Influenciadores Quem quiser Pode procurá-lo Lá nas redes sociais Arroba Menezes O contador Quem tá lá na live Lá no facebook Tá passando ali No rodapé O arroba dele Pode Anotar e segui-lo Se você tem alguma dúvida Ele tem as lives Apresenta algumas lives No facebook dele E também tem um material Lá De suporte Pra você Tirar todas as suas dúvidas Mandar um abraço Aqui pra ela Que é a nossa Vlogueira do samba Rosália Oliveira Participando aqui Boa tarde Meninos Acompanhando vocês Direto de Osasso Lá Acompanhando a gente Feliz aniversário Para o Marcelo Que acabou de completar A primavera No dia 20 A gente falou aqui No começo E o Nilson Alves Boa tarde Cássio Boa tarde A todos Boa tarde Rô Oliveira E a rua aqui Boa tarde Nilson Bom domingo Boa tarde Pra vocês Que estão sintonizados Aqui com a gente Manda as dúvidas De vocês também Participa aqui Do nosso programa 11 22 72 10 77 Manda aí uma pergunta Pro Marcelo Pra tirar dúvida Ou também Se quiser ir lá na live Vai lá procurar a gente Alô pessoas E tira essas dúvidas Nessa mesma reportagem Também Nesses negócios De ficar entregando O Google Entregar essas matérias Marcelo Eu vi Que teve um movimento Em setembro De mês Sendo excluído Do simples Que eu falei Que deve ser um movimento Natural De aumento De faturamento Pra a empresa Regularizar Ela sai do simples E entra em outra Categoria Então É que saíram Duas notícias Foram Dois informativos Da receita Ao mesmo tempo Foi um ligado Ao MEI E um ligado A empresas Do simples nacional Sim O MEI Ele é uma empresa Do simples nacional Porém com um benefício Específico Que é esse benefício De ter um imposto Único Então o MEI Ele está lá Dizendo que As empresas Que estão Inadimplentes Em relação A obrigações Acessórias Essas empresas Essas empresas Serão excluídas Do MEI Tá Não indo Nem pro simples nacional Então Ou elas Serão Encerradas Ou elas serão Desenquadradas Do regime Passando a ser Optantes pelo Presumido E ao mesmo tempo Saiu a notícia Do simples nacional Especificamente Empresas Do simples nacional Que tiveram Inadimplentes Tanto a débitos Quanto a A obrigações Acessórias Elas também Serão excluídas Do simples nacional O que eu quero Deixar claro Pessoal É que Tanto em uma Questão Como na outra A não ser Pela questão Do Da Da baixa Do CNPJ Por ofício Qualquer questão De desenquadramento Ele pode ser visto Em janeiro Pode ser revisto Em janeiro A opção Do simples Tanto a opção Do simples nacional Para empresas Que são ali Do lucro presumido Ou do lucro real Ou para empresas Ali Que querem ser Optantes pelo MEI Pelo microempreendedor O microempreendedor Individual Sou do simples nacional Eu acho Que o meu faturamento Deu uma caída Eu quero dar um passinho Para trás Essa opção Ela tem que ser feita Em janeiro Então mesmo Quem recebeu O comunicado De exclusão Que vai estar lá No Quem quiser ver Posso depois Fazer um vídeo Sobre isso E aí Se o caso Permite a gente Postar aí Nas redes Tem um espaço No ECAC Que você consegue Acessar E também tem lá Na página Do simples nacional O domicílio Eletrônico Tributário Que é lá Que chega Essa correspondência A Receita Federal Ainda não tem Um link Por e-mail Que mande Alguma coisa Por e-mail Para dizer Que você foi excluído Ou não Infelizmente Você só fica Sabendo depois Ou você faz Esse acesso Lá no domicílio Eletrônico Tributário Que vai estar lá Dizendo Quando que você Foi excluído Do simples Ou quando que você Foi desenquadrado Ali no meio Mas volto a dizer Em janeiro Você pode fazer Uma nova opção Então vamos dizer Que a minha empresa Está com débitos Está com dificuldade Financeira Durante o ano De 2023 E aí eu fui Recebi O ato De exclusão Recebi lá O comunicado Da Receita Federal Essa exclusão Do simples Ela vai se dar Em 31 de 12 De 2023 Com efeitos A partir De 1 de janeiro De 2024 Só que chegando Lá em janeiro Eu posso fazer Uma nova opção E aí eu vou Parcelo meus débitos E tudo mais Deixo a empresa Redondinha E faço uma nova opção Do simples nacional Me mantenho Naquele regime Que ali é mais benéfico Para o dia a dia Da minha empresa Então A gente vai voltar Lá atrás Do que a gente começou Necessidade de você Buscar um contador Por quê? É ele que vai te orientar Em relação a isso Então às vezes O pessoal recebeu O comunicado De exclusão E fica preocupado Meu, o que eu faço? E aí às vezes Vai procurar Alguém para instruir E a pessoa instrui De forma errada A gente teve um caso No começo desse ano Uma pessoa Que procurou a gente E aí a contadora dela Falou assim Não, você tem que pagar Aqui um débito De 18 mil reais Para você continuar No simples Quando a gente foi Fazer uma análise Da empresa dela A gente viu Que nem era benéfico Estar no simples Então ela ia Descapitalizar Ela ia ter que Dessar 18 mil reais Para permanecer Em um regime Que não estava sendo Bom para ela Naquele momento Então olha a necessidade De você ter alguém Que te oriente Da mesma forma possível Justamente para isso Então não fiquem Preocupados Se receberem Algum tipo de comunicado A não ser Que você esteja Com declarações Em aberto Que aí vai excluir De fato a sua empresa Vai baixar a sua empresa Vai encerrar a sua empresa Agora se você Só tiver débito E ter recebido Alguma coisa Fique tranquilo Que você pode ver isso E em janeiro Fazer uma nova opção Para o regime Que você acha Que ela é benéfica Para a sua empresa Quando ela está Com débito ali Ela tem opção De parcelar Como que funciona Essa dívida Marcelo? Tem opção De parcelar Só que a outra coisa Que eu falo Que tem que ser visto Com muito planejamento Por que? O parcelamento Quando ele Imagina que você Fez um parcelamento Lá em janeiro Você fez um parcelamento E aí você não conseguiu Honrar Parcelamento de débitos Do governo Geralmente eles têm A mesma Mesma sistemática Com três parcelas Em aberto Consecutivas ou não Esse parcelamento Ele é rompido Quando você vai fazer Um novo parcelamento Você tem que pagar Um pedágio E aí você paga 20% Da dívida Que você parcelou E não conseguiu pagar 10% No primeiro Reparcelamento E 20% No segundo Reparcelamento Às vezes Pode ser um valor Muito alto Você não vai conseguir Pagar essa entrada Então até o parcelamento Ele tem que ser visto Com planejamento Então peraí É o momento certo De eu fazer Como que eu vou fazer Eu tenho caixa Para isso Não vai suprimir O meu caixa Eu vou ter que Abrir outros produtos Vender outras coisas Como que eu posso fazer Da melhor Da melhor forma Isso Entendeu Então sempre Procure alguém Para te orientar Para que passe Da melhor forma possível Tá É como se fosse Um acordo No momento ali Que você está firmando Um acordo Que você vai quitar Vai parcelar E vai ter dinheiro Naquele prazo Para pagar Você tem que cumprir Senão depois fica pior Você tem que voltar atrás E você vai pagar Vai ter aí a multa Pedágio Sim Isso mesmo Isso mesmo É pedágio mesmo O nome que fala É pedágio mesmo Pedágio mesmo É O como evitar Problemas Marcelo Com Com Contabilidades Os erros mais comuns Que você tem visto Aí acompanhado Nas empresas Olha Vamos começar Do MEI Erro mais comum Do MEI É a questão Da falta De controle De faturamento Então tem muito MEI Não ter as panilinhas Não ter os controles Na unha E aí o que acontece Tem muito MEI Que Que acaba sendo Desenquadrado Desculpa O desenquadramento Ele não é automático E aí o MEI Muitas vezes ele Ultrapassa ali O seu limite É 81 mil ainda O limite anual De faturamento Do MEI Às vezes ele ultrapassa Esse limite E ele acha Que a Receita Federal Vai mandar um comunicado Para ele Isso não acontece O desenquadramento Tem que ser feito Pelo empreendedor Pelo Pelo empresário Esse é um dos maiores Problemas Que a gente vê Então eu tenho casos Por exemplo De empresas Que tinham que ser Desenquadradas Dois anos antes Três anos antes E que continuou Como MEI ali Um outro problema Que a gente vê muito Não é um erro Só que eu falo Muito da questão Da credibilidade E controle É a falta de emissão De documento fiscal Então se você É um prestador De serviços Emita a nota fiscal Ah Marcelo Mas o MEI Não precisa emitir Nota fiscal Calma Não precisa emitir Para a pessoa física Para a pessoa jurídica É obrigatório Mas eu falo Emita para todo mundo Porque você vai gerar Credibilidade No seu negócio Assim também Como para quem Vende um produto Credibilidade E facilidade No controle Também Né Nas outras empresas Por exemplo Empresas Do Simples Nacional O que a gente Mais vê É erro De Falta de gestão Né O pessoal Às vezes Acha que Não é necessário Ter uma gestão Qualificada Ter o controle Dos números Erro Muitas vezes De código De atividade Que é um problema No MEI também Não é qualquer Atividade Que pode ser Optente pelo MEI E aí o pessoal Acaba ali Fazendo Eu já vi casos Por exemplo De psicólogo Estava prestando serviço Como MEI É, mas psicólogo Não pode ser MEI Aí ele coloca Qualquer código ali Só para passar batido Só que eu falo assim Tudo vai depender muito Do que você vê Como futuro Como que você vê Sua empresa daqui Cinco anos Então se você não tiver No início Não começar certo Depois para estruturar Vai ser pior Né Então os problemas Que a gente vê São muito relacionados À gestão mesmo Você quer ter Uma empresa Saudável Com longevidade Foque na gestão Algo atrelado À gestão Que a gente vê Muito problema Erro na formação De preço Eu falo sempre O exemplo Que eu dou De uma pessoa Que eu fui fazer Um serviço Uma vez E ela vende bolos Aí eu perguntei Como é que você Forma o preço Do bolo Né Ah, eu vou ali Na bolaria Da esquina Vejo quanto Que está sendo vendido Lá E vendo Um real a menos Aí eu falei Poxa Mas peraí É Como é É pra aí mesmo Eu falei Poxa Mas peraí Você não está calculando O insumo Né Água Luz Tempo Você não está calculando Nada Então às vezes Você está É Pagando Para trabalhar E você não sabe Então E outra Né A bolaria Da esquina Que ela tomou Como base Às vezes É uma É de rede Né E ela faz Isso Às vezes É uma Às vezes É uma franquia Que No modelo De franqueamento Dá o insumo Exatamente Porque quer manter A qualidade do produto Então se ela Se ela dá o insumo Ela consegue comprar Com o menor preço Com o menor custo E tudo isso vai refletir No valor final de venda E às vezes Nem o mesmo produto Né Ela está comparando O bolo dela Que às vezes É mais artesanal É algo mais O recheio diferenciado Tem um material diferente Um chocolate diferente Para fazer Com a da esquina Ali Que faz algo Que é bem Generalizado Né Os sabores São Sim Bem simples Né Inferior ao dela Esse é um dos problemas Que a gente tem Né Tem outras questões Relacionadas a Por exemplo Que aí é um pouco Mais profundo E aí a pessoa tem que Tem que compreender De fato O empreendedorismo Público-alvo Né Quem é seu público Às vezes Esses dias Uma pessoa Veio perguntar Para mim O que eu achava Da Contabilizei Para quem não sabe A Contabilizei É um escritório De tecnologia Não é um escritório De contabilidade Eu costumo dizer isso É um escritório De tecnologia Que Que vende Contabilidade Né Mas Vende Num preço Muito baixo Então por exemplo Tem Pode ser 99 Você pode pagar 99 reais Por mês Na Contabilizei Aí perguntaram Para mim Marcelo Você vê A Contabilizei Ela é um concorrente Seu Eu falei Não Não é um concorrente Meu Não é Porque primeiro Que eu não consigo Cobrar 99 reais De alguém Porque no meu custo É impossível Né E segundo Que o público Que eles atendem É um público Que Que não Quer contabilidade Quer simplesmente Que alguém Faça o link Com o governo Que envia as obrigações Para o governo Né Então Quando eu encontrei Eu achei O meu público-alvo Né Que hoje é Trabalhar com Influenciadores As coisas começaram A andar de uma outra forma Então Eu também Por que que eu falo Sobre a questão De empreendedorismo O afroempreendedorismo Porque eu Eu pego o meu exemplo Eu passei por isso Né Eu comecei a empreender Sem ter noção Dessas coisas De preço de venda Ah Marcel Mas você não é formado Eu sou formado Sou formado Mas não sabia Nada disso não O preço de venda Como que eu calculo Um honorário Assim A faculdade não ensina isso Não Né Vai ensinar a questão Do público-alvo Na parte de marketing Você vai aprender A questão do público-alvo Só que quando você Começa a empreender A realidade é outra Né Mas é uma questão Que eu vejo Com o tempo Você Você pode Começar a Rever o seu negócio Né Fazer ali uma revisão Ter um nome lindo Rebranding Né Que fala Rebranding Exatamente Você vai rever sua marca Né Posicionamento de marca E tudo mais E aí você Mas é É muito importante Você saber Que público Que você quer atender Às vezes a pessoa Tá fazendo o bolo Lá Né É Mora numa região Periférica E tá vendendo o bolo A 50 reais Ah, mas que bolo é esse? Às vezes nos jardins Ela conseguiria vender Esse bolo Por esse preço Até mais Ela tá andando Em desacordo Com o seu público Né Ela não soube Pesquisar ali A área Entender Qual que é a necessidade Daquele público E o que tá atendendo Porque realmente E isso acontece É comum A gente tá falando aqui Mas é muito comum Porque Ainda mais Eu falo o exemplo De roupa Que tem muita loja De roupa Toda esquina Ali tem uma lojinha De roupa E o cara Ele quer cobrar Às vezes Ele pega A mesma O mesmo mercadoria Ele vai aqui No Brás Ali nos Grandes Fornecedores Compras Peças E ele quer vender No bairro Muito caro E a gente sabe Não, essa peça aqui Também tem ali Se eu for em São Paulo Eu consigo encontrar No centro de São Paulo Vou encontrar a mesma peça Com o mesmo valor E também tem a questão O pessoal fala Nossa, tem muita loja Uma do lado da outra Como que elas conseguem Sobreviver Conseguem sobreviver Pelo diferencial Às vezes você vai Numa loja Tem uma bolsa De um modelo Você vai em outra Loja Tem uma bolsa De um outro modelo A mesma coisa É o bolo Se você não fazer Um bolo diferente No bairro lá Adequado também A sua A região O bairro que você tá Num valor acessível Você não vai vender O bolo de 50 reais Ele vai encalhar Por melhor que ele seja Ninguém vai pagar Isso mesmo Isso mesmo É muito importante Você ver isso Eu falo que Outra questão Que a gente A gente vê muito isso Nas periferias Principalmente Essa questão Das lojas iguais Assim Uma grudada na outra Lojinha de roupa Todo lugar Tem uma lojinha ali E aí é uma questão De cultura também Eu falo que As coisas Elas vão mudando Então A periferia Ela sempre As coisas Sempre acontecem De uma forma Diferente E sempre depois Das zonas Eu nem trato mais Como zona urbana Periferia Eu trato como Zona periférica mesmo Porque tem uma Realidade específica E aí o que acontece A gente vem de uma cultura Em que Era muito Tudo era muito longe E tudo era muito difícil Então Quando se fala Em centro Da cidade Eu sou da zona norte Aqui onde eu estou Na zona norte Centro da cidade Não é longe Mas se você vai Para o extremo Da zona leste Por exemplo Chegar no centro Da cidade Era uma coisa Praticamente impossível Então quem ia lá E comprava Esse produto Para distribuir Ali Então Ele era o comerciante Que trazia Para abastecer Essas lojas Para você entender Como as coisas São bem Vagarosas Hoje Todo mundo Tem acesso Ao centro Por questões De linhas de ônibus Linhas de metrô E etc E tal Então Mas a sistemática Ainda continua A mesma A única coisa Que perdeu Por exemplo É a farmácia Porque as grandes Redes tomaram conta Mas é uma tendência De que isso Uma hora Chegue na periferia Também E os negócios Eles se pulverizem mais E não sejam Só lojas de roupas Justamente por conta disso Por conta da facilidade De você encontrar Esse acesso Mas vai demorar Um pouquinho ainda Vai demorar Eu acho Uma dificuldade Que o pessoal Tem também É quanto a retorno De lucro Quando que ela Começa a ter lucro Ali na empresa Né Marcelo Sim Ela fala O pessoal confunde muito Ah, eu investi 50 mil ali Em que momento Eu passo a ter lucro Ela faz Aquela conta básica Ah, sobrou aqui 100 reais E já é meu lucro Então O pessoal confunde Primeiro que confunde Faturamento com lucro Faturamento É o que você vai vender Então Você vendeu Você Tenho 5 barras de chocolate Eu vendia 5 Meu faturamento Vai ser o total Da venda Dessas 5 barras de chocolate Tá Mas tudo é lucro Não Não é lucro Isso é faturamento O que vai ser o lucro Você vai ter que tirar Todas as suas despesas Né Então você vai lá E tira Primeira despesa Você vai tirar O custo da mercadoria Então Esse chocolate Não veio de graça Né Eu vendi Eu comprei por 1 real Eu comprei por 1 real E vendi por 2 Tá Esse 1 real Sobre essa Que sobrou ali Ele é meu lucro Também não Porque E a despesa Direta e indireta Então Você teve que ir lá Buscar o chocolate Em algum lugar Né Ele não veio andando Pra sua casa 10 centavos ali Será Vamos colocar 10 centavos do transporte Aí você já caiu Para 90 É E aí que a gente entra Na dificuldade Que as pessoas Têm de fazer o preço de venda Porque a pessoa acha Que o preço de venda É simplesmente O valor que eu comprei O produto E eu vou colocar Uma margem em cima Pra ver quanto Que eu vou ganhar E essa margem Às vezes Por questões de mercado Da sua localidade Ela fica espremida E aí é onde você fala assim Ah, mas não me sobra dinheiro Não, não vai sobrar mesmo Porque o preço Tá sendo feito O preço de venda Tá sendo feito errado Aí vendendo errado Né Com o preço errado Então Primeiro de tudo As pessoas têm que saber Diferenciar Faturamento não é lucro Faturamento é o total Que você vende Desse faturamento Você vai tirar Todas as despesas Da empresa Todas as despesas Então Água Luz Deslocamento O tempo de trabalho Se você tem funcionário A questão de funcionários E aí Às vezes Vai chegar no final da conta Eu fiz uma mentoria Esses dias E a primeira coisa Que eu pergunto Pra pessoa é isso Né Você tá fazendo Controle de gastos Aí a pessoa falou assim Eu tenho medo de fazer E descobri que eu tô pagando Pra trabalhar E justamente era isso Eu falei Não, você tem que fazer Porque se você não fizer Você não vai saber Se seu negócio tá bom Aí a pessoa fez Justamente Ela tava pagando Pra trabalhar Mas por quê? Aí a gente começou A ver Onde tava o problema Ela trabalhava Na casa dela Então tava legal Não tinha custo de aluguel Né Água e luz Ela tinha um acordo Com o marido O marido pagava água e luz Então ela não tinha Despesa de água e luz Ok Legal Só que aí A gente começou a ver Que assim O tempo que ela gastava Pra fazer Determinado serviço Ela poderia fazer Quatro, cinco atendimentos E aumentar O faturamento Aí tinha as coisas Que ela dava Pro cliente Ela dava um esmalte De presente Aí tinha o cafezinho Aí tinha o bolinho Isso tudo Não é um problema Você dar O problema é que tem Que tá do seu custo Isso tem que ser Engudido Nada é de graça Nada de graça Pode parecer que é de graça Quando você entra Num lugar que vem Te servir um café Gostoso Aí você olha Pros preços dos produtos E você fala Ah, justifica Todo esse mimo Todo Mas não Você tá pagando isso Sim Você vai lá No Jacques Janine Você acha que é à toa Que é o que é Não, você tá pagando tudo Você vai tomar O seu café de cápsula À toa Não vai ser à toa Tá tudo ali Contabilizado E acho que é a dificuldade Das pessoas, né E é uma vergonha também Né, Marcelo Acho que é uma vergonha É um medo Da pessoa colocar um preço No produto dela, né Olha Lá eu vou falar Nossa, é cem reais Essa bolsa Mas então O Cássio O problema é que Tudo tá ligado À definição de público Uhum Tudo é na definição de público Então Hoje Quando eu comecei A trabalhar Com empreendedores pretos Eu Por uma questão De você O que a sociedade Te passa Né Então Eu achava Que as pessoas Elas tinham a mesma dificuldade De quando eu comecei Então eu tinha medo De cobrar Eu tinha medo De falar O que era O meu trabalho E aí você joga Lá embaixo Porque Meio que se torna Um assistencialismo Aí quando você Começa a fazer Parte De um movimento Eu comecei A ver Que tem muitas pessoas Poxa Eu conheço Uma menina Ah É fora da curva É fora da curva Mas eu conheço Uma menina De 24 anos Que ela ganha 14 mil reais Por mês Uma menina preta É fora da curva É fora da curva Mas aí você tem Que descobrir Que assim O seu valor É você quem dá Se você Achou o seu público E entende Que aquele público É capaz De pagar Aquele valor É você que vai dar É o que eu falei Por que que a Soudier Não abre uma loja Aqui no meu bairro Aqui na Vila Obertina Por que será? Todo mundo quer comer Chocolate bom Bolo bom Não quer? Mas por que que a Soudier Não abre? Porque não é o público Dela Entendeu? Então são questões Que você Tem que compreender Pra você Se sentir livre Pra falar E acreditar No seu negócio Tem Tem situações Específicas É claro Tem questões Que você É Vai Baratear Pra entrar Em determinado mercado Por exemplo E aí é planejamento Você tá fazendo Um negócio Não é que você vai perder Você vai suprimir A sua margem De lucro Diminuir um pouco Pra você entrar No mercado Aí depois Você vai ajustando Também Isso Eu costumo dizer Sempre o exemplo Daquele carro Azira Quando ele veio Pro Brasil Cara É um carro Muito luxuoso Mas ele tava Tipo 70% Do valor De um Corolla Aí por que isso Porque o Corolla Já era dono Do mercado De carros Executivos O Azira Queria entrar No mercado Como é que eu entro No mercado Eu vou cobrar menos Aí é um planejamento Né O que não pode virar É rotina Né Ah vou continuar assim Então você vai sempre Compreendendo O público Que você tá trabalhando E aí você vai perder o medo Hoje eu não tenho receio Nenhum de falar Ah quanto você cobra por hora É x Ah quanto você cobra por mês É x Ah não quero Legal Tudo bem Não tem problema nenhum Entendeu Você se ver Procura a empresa lá De 99 É procura lá A contabilizei Que vai ajudar pra caramba Entendeu É isso aí pessoal Agora 4 horas 4 horas em ponto 16 horas Você que tá acompanhando A gente aqui pelo rádio Né 87,5 Pelo site Pelo aplicativo A gente tá aqui hoje No programa Alô Pessoas Eu Cássio Gama Com você aqui Até as 5 da tarde Até as 17 E hoje com o Marcelo Aqui falando sobre As dúvidas né Gerais de contabilidade Ele também trazendo Um vié de gerenciamento De negócio Então a gente só vai dar Uma pausa rapidinho Pro nosso apoio cultural Tomar uma água né Marcelo poder respirar Aqui também as ideias E a gente volta Rapidinho É coisa rápida Então daqui a pouco Se quiser segui-lo lá né Segue o Marcelo lá Segue e persegue No bom sentido Arroba Menezes O contador Procura ele lá Ele é consultor Vai te dar uma consultoria Como formar o preço Você tá pagando Pra trabalhar Não faça isso né Procura alguém Que entenda ali Pra te dar Um direcionamento Então daqui a pouco A gente volta Com mais dúvidas né Sobre aí Contabilidade Sobre os mundos Dos negócios E o Marcelo Trazendo esse viés dele Do empreendedorismo né Em geral Então daqui a pouco A gente tá de volta Não saia da sintonia Promoções Participação do ouvinte Tudo isso e muito mais É aqui na sua rádio Heliópolis FM Você está ouvindo Alô pessoas Toda cidade ligada Ligada na melhor sintonia Na melhor sintonia Essa é a sua rádio Heliópolis FM Fazer parte da sua vida Na informação Na companhia No recado Na música Em toda programação Sempre em busca do melhor Essa é a sua rádio Heliópolis FM Professores, estudantes Pais, toda a população As escolas estaduais E os professores Estão abandonados O governo do estado Quer cortar 9 bilhões Da educação Haverá menos creches Escolas E qualidade de ensino Queremos salários E carreira digna Atividades pedagógicas Diversificadas Fora da escola E demais reivindicações Dia 20 e 16 horas Assembleia estadual Na Praça da República Com o ato unificado Contra o corte de verbas Não estamos sozinhos Na luta por educação pública De qualidade Para os filhos e filhas Da classe trabalhadora Comunicados de responsabilidade Da APOSP O sonho da casa própria Sempre foi e será Uma das primeiras conquistas Que queremos Para as nossas vidas Não é verdade? Agora esse sonho Pode se tornar realidade Com tão pouco O que? Não acredito Saia do aluguel E passe a pagar o que é seu O programa Minha Casa Minha Vida Te oferece apartamentos Na planta Com e sem vagas De garagem Com condições Prazos maiores Na região de Santamaro Entre em contato Agora mesmo Pelo telefone Em WhatsApp 119-1435-0168 Fale com o corretor Ribeiro 119-1435-0168 Repetindo 119-1435-0168 Saia do aluguel Agora mesmo Oitenta e sete vírgula cinco Aqui toca O que você gosta? Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Lá você encontra A melhor culinária nordestina Baião de dois Acompanhado de carne com mandioca Todas as quartas e sábados Aquela deliciosa feijoada Temos espaço kits Para as crianças brincarem Música ao vivo Todos os sábados A partir das vinte horas Faça sua confraternização conosco Informações em reserva Pelo telefone 2264-1737 Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Localizado na estrada De São João Clímaco Número 471 Em São João Clímaco Cansou de ficar amarrada A um contrato Por uma internet Que não entrega Aquilo que prometeu? Venha para a Goodnet Planos feitos especialmente Para você A partir de um preço popular Qualidade, estabilidade E o melhor de tudo Se o serviço For realmente bom Você fica, não é? Nada de fidelidade por aqui Fale com um de nossos atendentes Pelo nosso telefone Vinte e cinco zero zero Vinte e meia quatro Ou em nosso WhatsApp Onze nove nove três cinquenta e um Oitenta e quatro vinte e sete Repetindo Onze nove nove três cinquenta e um Oitenta e quatro vinte e sete Aproveite nossa promoção de instalação Por tempo limitado Goodnet Serviço de internet Para todos da nossa comunidade Você não precisa esperar o pior acontecer Faça já uma proteção veicular com a Uniseg Conte com uma proteção contra roubos Furtos Colisões parcial ou total Sem análise de perfil Cem por cento tabela FIP Fenômeno da natureza E ainda assistência a vinte e quatro horas de guincho Carro reserva Cobre terceiros E muito mais benefícios Uniseg Ligue agora e faça a proteção no seu veículo Onze nove Noventa e um zero zero Quarenta e nove quarenta e nove Uniseg A proteção certa para o seu veículo Se você é do tipo que fica no celular Só olhando os status e vendo aqueles mesmos vídeos E um monte de fake news Começamos a campanha Ouça rádio Sintonize o rádio Peça sua música preferida E ainda manda beijos para os amigos Amigas E para toda a família Ops Até mesmo para o seu pet O rádio é de graça E não consome seu pacote de internet Sintonize Oitenta e sete vírgula cinco Rádio Heliópolis FM Mais música Pra você O sucesso está de volta Você está ouvindo a uma pessoa É isso aí Em quatro horas e seis minutos Depois da voz do Bardega Silva Israel de Jesus Apresentando o nosso apoio cultural Estamos de volta aqui com o programa Alô Pessoas Hoje com o Marcelo Menezes O contador dos influenciadores Trazendo aqui todas as dúvidas Esclarecendo Contabilidade Do seu negócio Sobre gerenciamento de negócio Como você Estruturar bem A sua contabilidade Como cumprir a obrigação com o governo Então ele trazendo aqui Todo o viés da contabilidade Pra gente aqui Lembrando que ele está aqui mensalmente Está penúltimo domingo do mês Ele está aqui com a gente Nesse quadro fixo Sobre dúvidas de contabilidade Então você pode mandar lá Sua dúvida No nosso telefone No nosso WhatsApp também 11-227-210-77 Ou participar lá na live A gente está com a live lá no Facebook Procura a gente lá Alô Pessoas Vai lá Alô Pessoas no Facebook Está nas minhas redes também Pode procurar Cássio Gama lá nas redes Compartilhe lá o link Ou vai lá no nosso Alô.pessoas Tem o link lá do nosso Facebook Você consegue participar Então Principalmente O Marcelão está por aqui Pra tirar essas dúvidas Com a gente Sobre contabilidade Sobre esse mundo contábil Então Pode mandar suas dúvidas Marcelão já está aqui Voltamos Falei pra você Era rápido Rapidinho aqui O nosso comercial Marcelo Queria que você falasse um pouco Do seu trabalho Que você pode procurar Pra ter essa assessoria Pra ter esse Direcionamento Sobre contabilidade Você tem um escritório Que o pessoal pode procurar Nós temos um escritório A Menezes Lourenço Assessora Empresarial Fica na Zona Norte De São Paulo Aqui no bairro do Cremembé Próximo ali A Maria Amália Florestal Com a Maria Amália Lopes De Azevedo Número 478 Sala 8 Atendemos lá Mas a Maria das Pessoas A gente trabalha com o público Muito na internet A Maria das Pessoas Vem pelo nosso Instagram ArrobaMenezes.opontador O que a gente tem Se diferenciado É pelo Pelo atendimento Humanizado Que eu chamo Em relação A tentar compreender Ali a realidade De empreendedor Então a maioria das pessoas Lá no meu Instagram Tem o meu WhatsApp A maioria das pessoas Entram em contato Por meio Da rede social mesmo Então você pode Acessar lá O meu Instagram ArrobaMenezes.opontador Lá no Tem o link O link free Lá vai ter O meu número De WhatsApp Direto É meu mesmo Pessoal Então fiquem acanhados Não é um Robô Não é um Algum funcionário Sou eu mesmo Que respondo as mensagens Sou eu mesmo Que posto as coisas No Instagram Então fiquem à vontade Para entrar em contato Comigo E lá o pessoal Pode encontrar Qual tipo de serviço Marcelo Você falou que Formação de preço É um deles Né? Tem dificuldade De formar o preço Ali do seu produto Do seu serviço Sim A gente tem feito Bastante Mentoria individualizada Em relação a isso Mas a gestão Do negócio Como um todo Desde o início Ali Entendendo a questão De produtos Os serviços Estão sendo Executados A análise De códigos De atividade Como eu disse Tem muita empresa Que presta um serviço E aí No 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 CNPJ Está outra atividade Então a gente Também faz uma revisão A consultoria geral Em relação A empresas E a pessoas físicas A gente está tentando Falar um pouco mais Sobre isso Mas fazer análise Também O que a gente não faz Na verdade É só a parte De Consultoria de investimentos Que aí Precisa ter lá Um Estudo Específico Para isso E aí tem pessoas Do mercado financeiro Que trabalham Exatamente com isso Tirando isso Todas as partes De assessoria E consultoria Tanto da pessoa física Como da pessoa jurídica A gente faz O que a gente Está Está vendo Tem uma crescente Aí nos últimos anos É do pessoal Que está saindo Do país E que não está Obedecendo As regras legais Que é a questão De comunicação De saída definitiva Do país Então a gente faz Esse trabalho Também De ajustar Internamente Aqui A gente tem feito Um trabalho De orientação Em relação A comprovação De renda Por exemplo Do MEI Voltando à questão De por que o MEI Precisa de um contador A pessoa vai comprar Um imóvel Às vezes E ela é um Microempreendedor Individual E ela não tem A comprovação De renda A gente dá Orientação Em relação A isso Então toda A parte Jurídica Burocrática De abertura Encerramento Interação De empresas Imposto De renda Só que a gente Vai um pouquinho Mais além Que a gente Tenta compreender De fato O que a pessoa Faz E por que ela faz E qual público Ela pode atingir Eu vi outro dia Também uma empresa Oferecendo Serviços De endereço Fiscal Que você já falou Também Também fazemos Também fazemos Para quem não sabe A gente fala Bastante sobre isso O endereço De uma empresa É um endereço Público Então às vezes A pessoa Ela abre a empresa Ali na residência Dela A gente pode Isso Para prestadores De serviço Lembrando bem Empresas comerciais Elas têm que ser Abertas em endereços Comerciais E não pode ter Mais de uma empresa No mesmo endereço Na prestação De serviço É um pouco Diferente A prestação De serviço Ela pode ter Várias empresas No mesmo endereço E você pode Ali utilizar O seu endereço Residencial Qual que é o problema Uma vez que você Utiliza Imagina que eu sei O seu nome Seu nome completo Eu vou lá no Google Coloco lá CNPJ Cássio Gama E aí vai aparecer Os seus dados E se você utiliza O endereço Residencial Vai aparecer O seu endereço E eu posso Em qualquer momento Aparecer na frente Da sua casa Para tomar um cafezinho Com você Eu sou gente boa Mas será que Todo mundo é assim? Então a gente Teve o problema Eu sempre falo Do Ian Neves Que é um influenciador Que ele teve Os dados dele vazados Por quê? As pessoas não sabem Mas uma vez Que você tem Uma informação Eu consigo entrar Lá no No site Para as empresas De São Paulo Eu consigo entrar Lá no site Da Junta Comercial De Estado De São Paulo E buscar Todas as informações Da sua empresa Inclusive Se você tem Um contrato social Eu consigo Essas informações De RG De CPF Então olha o risco Que é isso Então eu sempre falo Vai abrir a empresa Deixa a empresa Aí no endereço Externo Contrata lá Da Menezes e Lourenço O endereço fiscal E aí está tudo lindo E maravilhoso Ninguém vai Te encher o saco Num domingo Para almoçar contigo É, tem que tomar cuidado Procurar o profissional Para passar orientação É importante Porque às vezes Na inocência A pessoa vai lá E coloca O endereço pessoal E pode acontecer É mais por conta De falta de orientação Mesmo Falta de orientação Mesmo É o que eu falo Eu foco muito Nessa questão Da orientação Por conta disso A maioria dos problemas Problemas que acontecem Eles acontecem Eles acontecem Por falta de conhecimento Mesmo Por mais que a gente fale Que a informação está aí Para todo mundo Infelizmente Tem uma boa parcela Da população Que como é que você vai Buscar uma informação Que você nem sabe Que precisa dela Então fica muito difícil Então a pessoa Acaba indo ali Como eu disse Você vai lá no Google E coloca Como abrir meu MEI Lá vai estar explicando Como que você abre A pessoa que geralmente Orienta Ela vai falar Ah, você pode abrir Em casa mesmo E aí você vai seguir O que está sendo dito ali Infelizmente Então Para quem quiser A gente presta serviço também De endereço fiscal A gente busca também Fazer parcerias com Coworkings Em alguns municípios Do Brasil Para também possibilitar isso Porque tem a diferença Tá Do Coworking Com o endereço fiscal Tem empresas Que vendem as duas coisas Então ela tem um espaço lá Para você fazer reuniões Para você Espaço físico Espaço físico Que você pode utilizar Você paga por mês Essa empresa E você pode utilizar ali O espaço dela De reuniões Ou até mesmo Para trabalhar Ah, determinado dia Eu não quero trabalhar Em casa Vou lá no espaço Topar Você pode fazer isso Atrelado à questão Do endereço fiscal E tem empresas Como a minha Que oferecem apenas O endereço fiscal Tá Então tem que diferenciar Também A nossa ideia É futuramente Ter um espaço De coworking Focado em influenciadores Um espaço Para criação De conteúdo Mas esse sonho Vai ficar para 2024 Sonho grande É interessante Eu vi essa empresa De Instagram Entregando ali Um anúncio Falando justamente disso O endereço Que não precisa Do espaço Só o endereço Ali Eles falaram Virtual Você não está lá Não tem um espaço físico E também os dois Que é o Esse espaço lá Que aluga Para você Desenvolver seu trabalho E os dois também Olha Só um ponto Um ponto legal A gente está falando Sobre público Olha que legal O coworking Ele é uma coisa Antiga já Não é uma coisa Que nasceu ontem Mas aí De uma ideia Algumas pessoas Têm pego Uma outra ideia Que é o que? Nichar esse coworking Então por exemplo Hoje a gente tem Um coworking Para advogados Então dentro De um negócio A pessoa Fala Eu vou Afunilar aqui Porque eu sei Que vai ter Uma possibilidade legal Então você vê É público A pessoa viu Que tinha um público Que geralmente Tem a pessoa ali Que sai da faculdade Não tem aonde advogar Não tem o escritório Não tem nada Ah, então eu vou criar Um espaço lá Legal, bacana Porque a pessoa Posso utilizar Posso fazer reuniões Com seus clientes E tudo mais Então tudo é questão De você ver o público Conhecer o seu negócio Entender o seu negócio Quem que vai te ajudar nisso? O contador É, eu vejo também psicólogos Utilizando, né São espaços Você pode alocar Por horário E às vezes Assim, como Teve a pandemia Toda aí Muita gente Preferiu Atendimento remoto Então os profissionais Perceberam ali Que ah, eu vou alugar Eu vou alugar uma sala Se eu não utilizo Essa sala todos os dias São clientes específicos Que preferem o atendimento Presencial, né Sei lá Uma vez por semana Eu coloco ali Alugo uma sala O dia inteiro, né Horário comercial Para atender esse público Específico E o resto da semana Essa sala Ela fica disponível Para outras pessoas Utilizar É um negócio interessante Tem crescido, viu Tem bastante aí Tem bastante Na internet Mesmo você andando Aí nos lugares O pessoal tem usado Espaço E é tão É tão rentável Que tem uma empresa Que criou Uma rede de co-workers Então assim Então você vê Que não é um negócio Ruim, né Se não Então assim Tem a necessidade A gente É o que a gente falou Agora há pouco Cada vez mais Cresce o número De PJs, né Pessoas que prestam Serviço ali Como pessoa jurídica E essas pessoas Muitas vezes Elas precisam De um lugar Você pega Um social media Por exemplo Poxa O cara às vezes Ele quer Às vezes ele vai fechar Com um cliente E é um cliente Um pouco maior Né E ele quer mostrar Um repertório Diferente Então ele quer Sair da tela Ele quer Ah, vamos sentar Vamos conversar Vamos fazer um briefing Aí de determinado projeto Tudo mais Ele usa esse espaço Né Então Tem várias possibilidades De fato Vários tipos de negócio Que podem utilizar Né E que vai ajudar Ali no crescimento Também Dessa Desse empreendedor Eu relutei Muito tempo Por exemplo Em ir Para o presencial Né O meu escritório Também Era A gente trabalhava Totalmente online Trabalhava da minha casa De alguns tempos Para cá Que eu tenho visto Eu tenho sentido A necessidade Na verdade De estar Em Em sociedade Vamos dizer assim Né De estar com pessoas E aí Vem a ideia De montar A minha escritório E tudo mais Mas relutei um pouco É É um movimento Também Eu estou passando Por isso Também A empresa Ela retomou Uma vez por semana Né A gente estava ali Desde sempre No home office Né Aí retomamos agora Justamente por isso Né Socializar A formação De novas Lideranças Né Então é importante O contato Com as pessoas Né Mas Da mesma forma Que foi difícil Para a gente Ficar em casa Para retomar Está sendo também Um desafio Então esse ano Será uma vez por semana Próximo ano Duas Falei Depois três Quatro Acho que roubeou Eu acho que roubeou A situação na sexta A gente A gente Eu sei que Eu sou formado também Em gestão de pessoas E Eu sempre lutei muito Pela qualidade de vida No trabalho Né É óbvio Que você Quanto mais próximo Você Está Da sua Residência Está do trabalho O ganho Que você tem De produtividade Ele é muito grande Né O home office Meio que escancarou isso Né Sim Só que a gente Tem que também ver Que existe o reflexo Disso Nas relações Sociais Se o ser humano Ele evolui A partir de interações Se você não está interagindo Com ninguém No dia a dia Você deixa de evoluir Sim Né Então Ah É bom É legal É óbvio Que às vezes Isso é uma discussão Que eu tenho Principalmente Entre os meus pares Né Entre os Os grupos Que eu faço parte De empreendedores pretos Que a gente fala Tem os dois lados Da moeda Né É muito fácil Uma pessoa Que mora ali Próximo a Faria Lima Né Reclamar do home office Mas e a pessoa Que mora Aqui na zona norte E tem que ir para a Faria Lima Todo dia Né Essa pessoa vai falar Meu Eu amo o home office Porque imagina Todo dia A minha irmã Mora na zona norte Trabalha na cidade de Jardim Aí ela pega Marginal Pinheiros Todo dia Pergunto para você Será que ela é feliz Fazendo esse trajeto Todo dia Porque você chega Cansado no trabalho Né Mas é algo Quatro horas Né Quatro horas Do seu dia Dedicado Você perde Você perde muito tempo No trânsito Então são questões Que a gente tem que trazer Para o debate Para a conversa Que isso vai Por isso que eu gosto De falar Olha como é O papel do contador Ele não vai servir Apenas ali Para emitir o imposto Para você A gente está falando De uma coisa Que vai Vai ser atrelada Vai chegar lá No final Vai fazer parte Do resultado final Da empresa Porque Se você não Não pensar nisso Eu acho O futuro Das relações De trabalho É um futuro Híbrido Né Na minha concepção É a melhor saída Então você vai trabalhar ali Dois dias na empresa Dois dias em casa Né Porque você vai estar perto Da sua família Com mais tempo Você vai ter mais tempo Com seus filhos Para quem tem cachorro Você vai ter mais tempo Com seus cachorros Vai ter mais tempo Para fazer atividade física Porque o tempo Que você gasta É no translado Casa Trabalho Trabalho Casa É o tempo Que você poderia Estar fazendo Uma atividade física Então eu acho Que esse é o futuro E aí a gente tem Que trazer para a discussão Isso O porquê Que é bom Ter esse modelo Por conta disso É legal O home office É legal Principalmente para quem Mora longe do trabalho Mas o que que você Imagina que você mora sozinho Você já mora sozinho Você já é sozinho A única relação Que você tem É a relação de trabalho Se você está trabalhando Em casa Como é que vai ficar isso? Entendeu? Então a gente tem que aprofundar Um pouquinho mais Parar de pensar no eu Né A gente tem esse problema também De pensar muito no eu E tentar pensar mais no coletivo Essa é a visão que eu tenho Exatamente Acho que é importante Né Essa Reflexão Foi tudo muito novo Né Essa questão de home office Muitos países também Já vivem isso Já vivem antes da pandemia A gente nunca viveu Foi um experimento E não tem estudo ainda Para Para comprovar Né Qual que é Os prós e contras De cada um Né A gente tem uma base A gente É muito bom Ficar ali em casa Não ter Tempo Você dorme um pouco mais Você não pega trânsito É uma série de coisas De fatores Né Você resolve mais Aproveita mais o tempo Mas tem a questão também De estar Socializando com as pessoas Senão você vai se fechando Né Sim É um assunto É assunto para a Línea Línea É isso que eu ia falar Línea curte Ó Um dia a gente pode fazer um link aí Para falar disso Pode Pode fazer um link De relações de pessoas Gestão de pessoas E gestão De Saúde mental Também É um nome O papel do home office Nas relações Pessoais É Interpessoais Ah lá Que bacana A gente está aqui É um pouco mais de meia hora Do programa Só para recapitular Quem chegou agora A gente está aqui com o Marcelo Menezes É o contador dos influenciadores O cara está envolvidíssimo aí na É Empreendedorismo preto Né Você que tem essa pauta Né Ou participa dessa pauta Ou quer entrar também É Procura o Marcelo Arroba Menezes O contador Então Marcelo Vamos recapitular aqui Só fazer um checklist Quanto que eu devo te procurar Quando eu devo procurar um contador A qualquer Antes de abrir a empresa Antes de abrir a empresa Eu falo Se for no caso de empresa É antes de abrir a empresa Por quê? Às vezes você pode abrir Você não fecha nunca mais O que acontece muito Cássio O que acontece muito A pessoa vai lá Aluga o espaço Então vamos dizer que eu vou Vou falar o que aconteceu na prática Tá Sim Dois exemplos de coisas que eu vivi Isso que é bom Case né Cases reais Sim Uma pessoa procurou a gente Para abrir um consultório Consultório odontológico Né E aí a primeira pergunta que eu faço É essa Ah mas já abriu? Não Não abri ainda Ah legal Bom Legal Ah mas eu já aluguei o espaço Aí eu falei Tá Calma Vamos lá Falei Olha Tem um negócio chamado Processo de viabilidade O que é isso? O próprio nome já diz né Se algo é viável né Sim Então a prefeitura Ela criou um processo Para ver se determinada atividade Pode ser executada naquele local E aí o que a gente descobriu? Que o tamanho da rua Não permitia um consultório lá Pode parecer absurdo né Mas era isso A rua era muito estreita E não era permitido Uma atividade comercial Naquele endereço E aí como é que você faz? Você já está alugado Já pagou a reforma É Já pagou tudo ali Tem a garantia né Aí a gente teve que dar um jeito né Mas é complicado Então quando que você procura? Antes Pensei em fazer alguma coisa Ah Pensei em abrir Vou vender Máquina de lavar Pô Deixa eu procurar o contador ali Para eu entender Questão tributária Porque tudo isso Às vezes a pessoa Ela tem a expertise Em determinada atividade Só que ela não sabe O básico Calcular preço E aí ela acha que assim Ah Como eu Como eu vendi geladeira A minha vida inteira Vendi máquina de lavar A minha vida inteira Eu vou saber vender Eu vou abrir uma loja de vender Então vamos lá Só que ele não sabe Nem por quanto ele compra Né Então você vai buscar Ah Aí eu falo Eu tenho as minhas brigas Com o Sebrae Mas aí eu falo Que o Sebrae tem uma parte Muito boa também De planejamento de negócio Né Então você pode consultar O contador Pode consultar o Sebrae também Antes de Qualquer coisa Antes de alugar o espaço Né Você vai precisar De um advogado também Todo mundo vai Vai te ajudar A desenvolver Da melhor forma Então se você tem sócios Dependendo da atividade Que você vai prestar Tem que fazer um acordo De sócios Pra entender Qual que é o papel De cada um Dentro da empresa Isso aí é o contador Que faz Não Precisa ser o advogado Porque ele tá falando De um contrato Né Então Basicamente Você vai me procurar Quando você tiver a ideia De fazer um negócio Qualquer ideia E quando for pessoa física Ah, tô pensando em investir Como que Como que funciona A questão de imposto de renda De De retenção Quando eu vou sacar O que que eu pago O que que eu tenho que informar No meu imposto de renda O que que eu não tenho que informar Tem uma atividade autônoma Como é que eu faço Pra pagar imposto Se eu sou autônomo Então sempre Você vai procurar Nesse sentido Né Sempre antes De fazer alguma coisa E não depois Depois A gente vai acabar Resolvendo Né Mas Não é o jeito certo Vai dar mais trabalho Né Procurar Depois de feito Dá mais trabalho Uma coisa Uma coisa importante Você perguntou No bloco anterior O que que a gente recebia Assim de mais Mais problema Né Uma coisa que a gente recebe Muito E aí que eu falo Que Acaba sendo erro De falar que o MEI Não precisa de contador É justamente Quando o MEI Vai Fazer algum processo De aquisição Por exemplo De carro De imóvel Porque quando você vai Fazer a compra De um De um bem É necessário Você ter uma Comprovação de renda E o MEI Na maioria das vezes Ele não tem como Comprovar renda Porque ele utiliza O O CNPJ Né O MEI Ele é uma empresa E aí o cara Abre uma conta jurídica Né E a A comprovação de renda Que ele tem É da pessoa jurídica Uhum Então O contador Vai orientar Em relação A isso Em relação Como que eu tiro Esse dinheiro Da empresa E passo Para a pessoa física Como é que eu tenho Que fazer Para comprovar Essa renda De fato Né Aí fazer O imposto De renda O contador Vai te ajudar Justamente nisso Então Um dos problemas Que a gente tem Muito É o MEI Que vem Para a gente Vem procurar A gente Com a seguinte frase Ah Estou aqui no banco E o meu gerente Pediu Para eu emitir Um decore Decore É um documento De comprovação De renda Só que aí As pessoas acham Que é uma coisa É um papel Que o contador Faz assim Dá um rabisco E entrega Para o cliente Decore É um documento Muito importante Então você Precisa ter um histórico Você precisa ter um contador Que conheça O seu histórico Para fazer Esse documento Para você E aí sim Ele vai fazer A gente Por exemplo Só faz Para cliente Quem não é cliente Não faz Decore Porque É um documento Que eu mando Para o conselho O conselho Tem que aceitar Esse documento Para dizer Ok Marcelo Pode emitir Então não é uma brincadeira Então um dos problemas Que a gente tem Recorrentemente É esse Da comprovação De renda Do MEI Então Isso é importante Para que a empresa Cresça também Não é Marcelo Sim Então a gente falou aqui Sobre a importância De emitir a nota fiscal Ali para Seja cliente Pessoa física Seja PJ Que é obrigatório Emitir Que você falou E entra também Nessa parte De linha de crédito A pessoa não consegue Comprovar Somente ali Com a declaração Declaração do Anual Do MEI Ela não consegue Então é importante Que a pessoa Ela tenha um contador Justamente Para preparar Essas documentações Que é a única Que ela tem De comprovação Para que a empresa Dela cresça Sim Sim Isso mesmo O contador Vai auxiliar Justamente nessa parte Essa implicação Do banco É realmente É real O banco Ele sempre vai pedir Você tem o contador Para mandar ali O balanço Na verdade Ele não vai Aí que eu falo Que é tão difícil Assim É É tanta A questão cultural Que a gente tem que mudar Em relação ao contador Porque Quando você vai ao banco Você quer uma linha De crédito Você fala assim Eu estou movimentando Eu preciso de uma linha De crédito Ou Quem está trabalhando Ali no banco Não tem expertise Nisso E aí vai pedir Para o Simplesmente É isso que É isso que eu recebo Tá Estou falando Que eu recebo Recurrentemente Marcelo Estou aqui no banco O gerente pediu Para você emitir Um decore Para mim O gerente Ele não tem noção Do que é um decore Ele acha Que é um documento Muito simples Que é uma declaração Ali que eu vou fazer Vou bater um carimbo E tá legal Não, não é Eu não posso criar Números da minha cabeça Eu tenho que saber O histórico Do empreendedor Então você Você tem sua empresa Eu preciso saber Quanto que você está Faturando por mês Porque é essa informação Que eu vou colocar No decore Entendeu Então é uma questão Cultural que a gente Tem que mudar E é um dos maiores Problemas que o MEI tem Como que eu vou Comprovar a minha renda E não é só para isso Você vai alugar uma casa Você precisa comprovar a renda Como é que você faz Então Eu tenho tocado muito Nesse assunto Na questão de você Fazer a declaração De imposto de renda Mesmo quando o MEI Lembrando que o MEI Simplesmente por ser MEI Não tem obrigatoriedade De fazer imposto de renda Mas Eu sempre costumo dizer E como é que você vai Comprovar a renda O MEI o mais fácil É pela declaração De imposto de renda Todo ano ali Você junta tudo As documentações E manda Isso São coisas assim Que as pessoas não sabem Ficam Só precisam mesmo Quando acontece ali De negociar junto ao banco Comprar alguma coisa Ela se depara Com essas problemáticas Sim Com certeza Essas dificuldades As dificuldades Que tem aí As empresas Você falou dos eventos Seu no começo Lá Marcelo Se alguém estiver ouvindo E quiser também Participar Desses Desses eventos Que estão acontecendo Do empreendedorismo Em preto Você tem envolvido Como que a pessoa faz Ela pode te procurar Pode ir lá No seu Instagram Pode me procurar Todos os eventos Que a gente participa Eu solto o ar Eu espero que agora Aumente um pouquinho mais A gente tem que Tem meio que mergulhado Nisso Mas se quiser também Fazer algum evento Pode me procurar Lá na minha bio Tem Como eu disse Tem o link Do meu WhatsApp Tem também O meu e-mail Então qualquer coisa Que tiver Qualquer dúvida Que tiver Em relação A minha participação De eventos Ou quiser participar Em eventos Que eu estarei A gente A gente sempre vai estar Tratando disso lá Ou pode entrar em contato Direto comigo Tem algumas coisas Que a gente Quer fazer ainda Esse ano Como eu falei Aí a gente Vai propor lá Para o pessoal Da Casa Preta Hub Uma trilha De empreendedorismo Possivelmente Ali no mês de dezembro Para encerrar o ano É uma trilha gratuita Que a gente vai ensinar Desde da parte De por que ser MEI Como abrir o MEI Até a parte De precificação Vamos tentar abordar A parte de público-alvo Também Como você Acha ali O seu público-alvo É tudo Vamos tentar abordar O máximo possível Numa trilha Que a gente Está querendo Que dure No mínimo Três semanas Então Vão ser Três dias Na verdade Três finais de semana Consecutivos Vamos tentar fazer isso Assim que tiver tudo ok Aí a gente Manda para o pessoal Para o pessoal Se inscrever E participar Com a gente Então você Que está ouvindo aí Procura lá O Marcelo Nas redes sociais Arroba Menezes Ponto Contador Que não é só número Contabilidade Tem a parte gerencial Tem muitas vertentes Da contabilidade Às vezes a pessoa Pensa que é só Parte fiscal Né Marcelo A maioria das pessoas Acha que é só emitir imposto É só fazer Uma vez a gente A gente fez um evento Num espaço Que a gente tinha Um evento Para empreendedores Como se fosse Uma confraria A gente fez E aí tinha um senhor A primeira coisa Que ele me falou Você é contador Ah já gastei muito dinheiro Com contador Eu já não gasto não Aí eu Falei não Mas explica um pouquinho O cara me cobrava Uma fortuna Para mandar uma guia Para mim Aí você vê Que é a cultura Sim É muito culpa Do contador Também isso O contador Ele meio que Se transformou Nesse Nessa peça-chave Para o governo O funcionário Do governo Conhecido como Guarda-livro Também Ele meio que Saiu do que Do que A proposta Da atividade Historicamente Diz Que é O contador Ele é Ele é o médico Das empresas Ele é o médico Da riqueza Basicamente Ele é isso Ele é quem vai cuidar Do seu dinheiro Mesmo E culturalmente A gente aqui no Brasil Acabou indo Para um outro lado Que é o lado De ser o que a gente chama De darfista É o cara que emite darf Então a gente está tentando mudar isso Que as pessoas Compreendam Que vai muito além disso Tem o contador Que emite darf Ok Pode ter Mas Se você quer algo além Para a sua empresa Procure alguém primeiro Especializado na sua área Então As pessoas têm que entender Que a contabilidade Ela é como Como A medicina Medicina não tem várias áreas De atuação Aonde você passa Geralmente Em primeiro lugar Você vai lá no clínico No clínico geral E aí ele vai te orientar ali Vamos dizer que a contabilidade Ela tem vários clínicos gerais E tem aqueles que Infelizmente Por medo De reconhecer isso Acabam não repassando Então O cara ele tem medo Quando a empresa cresce muito E vai por exemplo Lucro real Ele tem medo de falar assim Ah eu não trabalho com lucro real E aí ele acaba assumindo Uma questão ali Que ele não tem Total conhecimento Mas as pessoas Têm que entender Que a contabilidade é isso Que o empreendedor Também tem que ter essa visão De que Ah O meu contador Ele me ajudou Até determinado lugar Daqui para frente Eu preciso de outra pessoa Com mais expertise Aqui nessa questão Né Esses dias eu estava vendo Uma matéria Por exemplo Por que Porque que tantos bares E restaurantes Quebram Né E aí Eu entrei nos comentários Né Era uma matéria não Era um link Um post no Instagram De um bate-papo De podcast E aí eu entrei nos comentários As pessoas falando A maioria das pessoas falavam Que era por culpa Dos impostos Ah porque paga muito imposto Ah porque paga muito imposto Cara O setor De restaurante Por exemplo Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem um benefício Imenso Na parte de bebidas Então Ele paga menos imposto Mas o que acontece Por as pessoas Não terem Contadores Que tem expertise Na área De De restaurante Na área De alimentação Elas acabam Não compreendendo isso Né Então O que a gente tenta mostrar É isso Tem Como eu me coloco Como contador Dos influenciadores Que eu achei Espaços Para melhorar Né A vida do influenciador Como por exemplo A questão Da metodologia De pagamento De impostos Né O influenciador Ele tem um problema Que Ele recebe A longo prazo E aí Ele tem que emitir A nota Para receber Aí ele emite A nota agora Mas ele não tem dinheiro Como que ele faz isso A gente conseguiu Resolver isso Né Então eu me tornei Um especialista Na área Então tem o especialista Lá do restaurante Tem o especialista Em comunicação Em rádio Televisão Né Porque aí você consegue Estudar mais Mais a fundo isso Então é uma troca O contador Ele tem que se ver Nesse lugar E mostrar Para a sociedade Que é assim Que funciona Vai ter coisas Que eu não vou saber E está tudo Tudo bem Não é problema Nenhum Né A gente tem que perder Um pouco As pessoas Já veio gente Perguntar Se eu mexo Com documento De carro Ué Mas você não é contador Não Eu sou contador Não sou despachante Né Vem gente Falar assim Ah Eu queria ver Minha aposentadoria Com você Tá Mas eu sou contador Ué Mas você não mexe Com aposentadoria Não Não mexe com aposentadoria Tem que falar Com advogado Previdenciário Mas por quê Porque culturalmente O contador Ele foi abraçando As coisas Sabe Então Ele saiu um pouco Do Eu tenho que cuidar Das finanças Do meu cliente Para eu tenho que cuidar Da vida Da vida Do meu cliente Né Então a gente tem É uma troca Eu vou mostrando Para você Que eu não faço tudo E você tem que compreender Que eu não faço tudo Né Eu não sou psicólogo Então Para quem você vai ligar Se você tiver um problema Eu sou psicólogo É Eu não sou médico Eu não sou mecânico Eu sou contador Né Então a gente vai fazendo Essa troca A gente tem tentado Mostrar isso Mostrar que Você tem um especialista Vai te ajudar No seu negócio Mostrar que o papel Do contador Não é emitir imposto Não é somente E emitir imposto Vai muito além disso Né E mostrar que toda empresa Precisa Ficar atenta Ao seu resultado Esse é o papel Do contador E vai analisar O resultado Da sua empresa Você falou De negócio De você saber O seu público Alvo Gerenciar As empresas Estão faltando muito Essa parte de gestão Tudo implica Na gestão O negócio Quando não vai bem Você descobre Que a gestão Que não foi muito legal Recentemente Saiu aí Pela figura Que a pessoa Representa No meio Da mídia Uma franquia Que estava vinculada Com aquele O influenciador Do Carlinhos Maia Que viralizou Um vídeo De uma moça Que ela falou Que investiu 380 mil Nessa franquia dele Que era uma hamburgueria E ela mostra Ali no vídeo Olha Fui acreditar No influenciador E não E o meu negócio Não foi pra frente Porque ele Em certo momento Ali do negócio Ele parou De divulgar Essa empresa Ele se desvinculou Da empresa E nisso A moça Ela estava vinculando O fracasso Ali Com a figura Pública Ali do Carlinhos Maia Então quando você Gosta de ir Para os comentários Para saber a opinião Das pessoas As pessoas falam Mas aí É a sua gestão Mas o negócio Era seu Você Você quem fazia A gestão do seu negócio Não era ele Não era dele Então Desculpa Pode terminar Desculpa Falou disso Eu lembrei De uma fala sua Que uma vez Eu perguntei Se franquia Era uma boa saída E você falou Você deu Justamente É uma boa saída Se tiver gestão Se você abrir um McDonald's E não tiver gestão Ele vai quebrar O produto Ele vai se vender Sozinho Não Tem produto Que se vende Mas uma hora Uma hora Vai dar ruim Sim Então se você Abrir um McDonald's Onde não tem nada Onde só tem morador Legal Então o produto Ele vai se vender Você pode ter Um mau atendimento Você pode não cuidar Das finanças O produto Ele vai se vender Se abrir um Burger King Na frente Você começa A concorrência Vai dividir E aí você vai começar A ver os problemas Que você tem O empreendedor Ele só vê problema Quando falta o dinheiro Ele começa a entender Esse caso Do Carisma Eu nem comentei Nas minhas redes Mas eu acho bacana Eu vou fazer um post Sobre isso Porque tem duas coisas Uma é É o quanto Que a gente O influenciador Ele tem que entender Que ele é um novo Um novo Um novo caminho Um novo meio De comunicação Tão qual a televisão é Então Por anos A gente A gente comprou Porque O ator Aparecia na novela A gente bebeu Porque o ator Bebia na novela As nossas relações sociais Elas foram baseadas nisso Né? E isso Ele só se transferiu Hoje Muita gente Existem estudos Eu trabalho com influenciadores Existem estudos Que dizem Que pessoas Compram produtos Porque influenciadores Utilizam Então o cara Ele aparece lá Com uma garrafinha Dessa Que foi assim Que foi o boom Dessas garrafas Né? Sim Influenciadores Começaram a utilizar E beba água Beba água Beba água Mas mostrando a garrafa Né? O que eu vou fazer? Eu vou comprar a garrafa Eu poderia comprar Uma garrafinha De água normal? Não Eu vou comprar Aquela pet Aquela pet normal Né? Eu vou comprar Dessa aqui Porque eu tô vendo Então tem a questão ligada Atrelada A imagem Então eu vou comprar Algo Por conta da imagem De alguém Né? Então eu entrei Na franquia Porque Fulano Disse que era bom Né? É E aí entra A questão da gestão Mas peraí O que que é Uma franquia? Será que essa pessoa Parou e falou assim O que que é franquia? Como que funciona? Não Simplesmente ela viu A imagem de alguém Alguém que tem influência Que disse que era Que é o que a gente Eu sou muito contra Mas quem faz É Quem faz Influenciador Que faz campanha De joguinho Na internet Né? Jogo de aposta Cara As pessoas Elas têm que entender Que Todo mundo Compra Aquilo Que você tá utilizando Então nesse caso Específico São duas questões A gente tá falando De você comprar algo Porque alguém Influenciou E o segundo Mas peraí É um modelo De negócio rentável? Alguém falou isso Em algum momento? Como que eu vou lá E invisto assim? A gente pode colocar Um terceiro, né? Será que o influenciador Ele tá se dando conta Do alcance dele? Onde ele tá Onde ele tá Vinculando a sua imagem Que empresa que é essa? Quem tá Quem tá por trás Dessa empresa, né? Porque assim Quando Logo após Que aconteceu Toda essa Vida Viralizou, né? O vídeo da mulher Que apareceu até No Pegni, né? Na revista Pegni Pequenas empresas Grandes negócios Eles explicando lá, né? Trouxeram especialistas Pra Pra falar sobre o assunto E a empresa falou Que ia se reestruturar Eu falei Nossa, mas Como assim? Você já Nasce Perdido, né? Assim Foca até Da empresa, né? E você também Como investidor Como você vai colocar Um dinheiro na empresa Você não sabe, né? Confiado no influenciador Porque o influenciador Você tá colocando A cara dele A gente já viu Muitas empresas aí Que entrou em Polêmica, né? Grande polêmica Que tinha ator famoso Metido no meio, né? Que se não Se tivesse tirado O da reta Tinha se prejudicado também Porque as pessoas Igual você falou Vincula muito A marca com o ator Ele acha que É o ator Que é dono daquela marca ali Que é ele que É A gente lida A gente lida É muito com o sentimento Da pessoa Então Sim É o que eu falei O influenciador Ele tem que se dar conta Que Que a A pessoa compra Porque É ele Ele passou Credibilidade, né? Isso Credibilidade Você usou a palavra Certa Credibilidade Eu tô falando Marcelo, ó Compra esse telefone aqui Que esse telefone Nunca tive problema com ele Muito bom esse telefone Você vai lá e compra Aí tem problema É E aí você vai culpar quem? A gente Teve um caso É Não sei como tá esse caso agora Mas teve um caso De um Foi feito Tem o São Paulo Fashion Week, né? Uhum E foi feito Um Um desfile Pra afroempreendedores Deram um nome específico Eu não vou me recordar agora E aí Uma pessoa Muito influente Da moda Que meio que foi O embaixador Desse desfile Tá? É Como que funcionava? É Pessoas contratadas E essas pessoas Tinham que receber Todo o suporte De produção Do desfile As pessoas que estavam As pessoas investiram Pra estar lá E depois elas tinham O retorno disso Essa empresa Não pagou Os fornecedores Não pagou os funcionários E tudo mais As pessoas foram Atrás de quem? Atrás dessa pessoa Que é influente E que ela falou Que o evento Seria um evento Maravilhoso Então o cara Ele teve que se explicar Falar Olha Eu não tinha nada a ver Só que aí Já é tarde Por isso que eu falo De você Quando você Lida com pessoas Você tem que entender Que uma coisa Que você faça Ainda mais Hoje em dia Que existem Os fiscais Na internet A gente tem que entender Que às vezes Pode ser tarde Depois E que aí A gente pode Aprofundar ainda mais Que uma coisa É uma pessoa Que já aconteceu E muito Tem caso aí Da dona Luísa Sonza Que pode provar isso Uma coisa É você errar E pedir desculpa No dia seguinte Que todo mundo aceita Pessoas brancas Elas vivem muito bem Com isso A tal da carta aberta E tudo mais Pessoas pretas Às vezes Não tem uma segunda chance Tá E dona Carol Conká Para provar isso Então A pessoa fica lá Esquecida Até ela conseguir Se rever de novo Então você tem que entender Que a sua imagem Vale muito E essa pessoa Ela praticamente Teve Ela só não teve mais Não foi mais prejudicada Porque a empresa Também se posicionou E falou Não Tal pessoa Não tem nada a ver mesmo Ela simplesmente Utilizou a imagem dela Para falar do evento Então você vê Uma coisa que Poderia ser pequena Se tornou um grande problema Para uma pessoa Depois ela conseguiu reverter Mas Poderia ter acabado Com a carreira dela Então é a mesma coisa As pessoas acreditaram No evento Porque essa pessoa Estava envolvida E ela acabou pagando o preço Depois dos comentários Lá que você ia ver Né Ô fulano Você precisa me pagar Cara Mas o cara Não tinha nada a ver Não era o cara Que estava fazendo o evento Né Nesse caso É a mesma coisa Como é que você Como é que eu vou cobrar Do Carlinhos Maia O que ele tem que me pagar Se eu comprar uma franquia dele Uma franquia que ele estava envolvido Possivelmente envolvido Como é que Cara Tá em algum lugar assinado Que olha Se der errado O Carlinhos Maia Vai ter que me pagar Não tem isso Então a gente tem que Primeiro O influenciador Ele tem que Entender Que ele É uma fonte de captação Muito importante Né E ele tem que saber Quem ele representa Quais as empresas Que ele quer Ter o seu nome E aí ele tem que se ver Como marca Né Então Carlinhos Maia É uma marca Né Pode não ser esse o nome Da empresa dele Mas ele é uma marca Então ele tem que entender A quem eu quero me atrelar Né Primeiro ponto é isso E o segundo ponto É as pessoas entenderem Que nome Não é reflexo de Dar certo Então Não é porque O Cássio é lindo E maravilhoso Que Ele vai lá Fazer uma propaganda Lá De determinado produto E aquele produto é bom Às vezes Você Fez uma determinada Campanha Porque você precisa De dinheiro Só isso A gente brinca muito Principalmente no ramo De estética Né Então Pô É Vamos pegar Tem embaixadores De marcas Né Será que o Cristiano Ronaldo Né Vamos falar do Cristiano Ronaldo Que ele tá longe Não pode processar a gente Né Será que o Cristiano Ronaldo Usa Ele é embaixador De Clear Né Sim Será que ele usa Quem sabe né Ou aqui mesmo Será que a Xuxa Usava Monange Então Será Você acha que usava Que ela paga E nos comerciais Numa banheira De creme E as pessoas Compram Compram O produto Da vida Ele não coloca A imagem dele Em qualquer coisa Né Não Tem ali Tem toda uma Coisa ali por trás Pra não manchar a imagem Né Não Dá problema pra ele Né Com certeza Mesmo que você fala assim Mesmo que a empresa Chega e fale assim Ah o Marcelo Não tem nada a ver Com o produto Que a gente ofereceu Era totalmente Responsabilidade nossa O pessoal pode estar Dez anos lá O Marcelo Aquele cara lá Pediu pra ele Vou te dar um exemplo O próprio Luciano Huck Né Ele sofreu um acidente Lá com a família dele Né Você acha que Nenhuma empresa Da aviação Ou de helicóptero Não tem Cara A família do cara Sobreviveu Né É coisa muito difícil Sobrevivente Em acidentes Você acha que ninguém Pô Vou fazer uma campanha Com o Luciano Huck Mas aí Imagina o seguinte Na semana seguinte Cai lá Um avião Um helicóptero Daquela empresa Quem é o culpado É o Luciano Huck Entendeu Algo que ele foi Beneficiado De certo ponto Mas se um terceiro Tem um problema Cara O problema Olha lá O cara que me vendeu Entendeu E aí entra uma série De coisas Em torno Né A gente tem que aprender A conviver mais Com assessoria de imprensa Né Que acaba fazendo ali Às vezes Um trabalho sujo Por trás De evitar escândalos Gerenciamento De crise Gerenciamento De crise Né Que hoje É muito utilizado Sim Tá Então é A gente teve um problema De um Vou nem citar o nome Desse cliente Esse eu pago Eu pago multa Se eu citar o nome dele Mas um dos sócios Esteve envolvido Num problema Né É Que impactaria Diretamente A empresa E imediatamente O gerenciamento De crise Entrou lá em ação E falou Opa Peraí Tem que ver isso aí Eu só fiquei sabendo Depois Porque eu conversei Com um dos sócios Falei Pô Mas estranho Que não respingou Nada em vocês Não Mas trabalhamos muito Para isso Você vê a necessidade De você Ter um ecossistema E aí Estou falando Do papel do contador Olha As coisas Que tem que ter Envolvido Conjunto de profissionais Conjunto de profissionais Para a pessoa aqui Pessoa que está Constitucionando Eu sei o que disse Às vezes você tem Determinada expertise Mas pô Mas você vai saber Gerenciar uma crise? Será? Estourou esses dias aí Não é? Aqui não é o Tititi Mas estourou esses dias aí É a crise lá Do casamento Do Will Smith Cara Mas o Will Smith É uma marca Será que era bom? Seria bom? Né? Imagina aí Quantos Antes desse episódio Aí do Do Oscar Quantos 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 filmes Estouraram do Will Smith? Você acha que seria bom Aparecer uma crise Nesse momento? Não O cara falar que está O cara Todo mundo tem a visão Da família perfeita Com o cara Imagina o momento Que o cara está fazendo Filho pra caramba Estourar que O casamento dele É fachado Entendeu? Então São coisas Que às vezes Você vai vendo E você vai percebendo Que São negócios O mundo dos negócios É assim É brand Marca É Eu conheço Eu conheço Casal de influenciador Que é casal Se vende como casal Mas de casal Não tem nada Só é uma marca mesmo Vendendo como casal Entendeu? Fique claro Não é cliente meu Porque eu tenho cliente Que é casal Também vão achar Que é cliente meu Não é cliente meu Mas existe É negócio Entendeu? Ah, como é que a gente Vai parar agora? O melhor momento? Pra você parar? Não é mais Sendo que a gente Se vende como casal Isso vai gerar Menos receita O impacto Que vai ter isso Dos publicitários Pessoas que patrocinam ali Isso é um negócio A gente tem que compreender Entender Que Cara A base de tudo É o dinheiro Sim Então Esse caso Voltando à questão Do Carminho Maia É Cara É sempre se atentar Saber Estudar De fato Onde você está entrando Eu tive Um tempo atrás Procurar Um contador Um profissional Como você Pra auxiliar Estou tentando Estou vendo Olha que coisa mínima A gente já tem expertise Então Tem coisas que a gente Se atenta mais A gente foi Tem uma feira de franquias Famosa Anualmente Aqui em São Paulo E esse ano Eu fui Porque tinha Alguns clientes Que estão querendo Entrar Pra Abrir o seu negócio E aí Esse ano Eu fui Na feira Pra entender melhor Como funcionava O mundo das franquias E aí Terceirizado Toda a operação É terceirizada Toda a parte De costura De fabricação Eles só faziam O molde E toda Toda a fabricação Era terceirizada Aí eu parei E pensei assim Mas Não falei isso Pra mulher Fiquei pensando Depois foi com a minha esposa Mas é fabricada Aonde? Com quem? Será que não tem Trabalho escravo Vou ver no meio? A gente já pensa Logo nisso Aí imagina só Eu vou E acho aquilo Maravilhoso E compro Vou investir Isso aí Aí amanhã Estoura Uma parada De mercado De trabalho escravo E tudo mais Olha o Marcelo lá O Marcelo tinha Uma loja dessa aí Você entende O risco Que é Você não Então Eu poderia É uma marca promosa Que se envolveu nisso Descobriram Lá depois É que era uma família Então Uma família Muito bem relacionada Então acaba Mas isso Gerenciamento de crítica Atuou muito bem Isso tem muito De monte As marcas em si mesmo Que eles falam Que é o trabalho De facção Você terceirizar Mas Você coloca a sua marca Isso que também Você que está pensando aí Eu vejo muita gente Na rede social Aí Cria a sua marca Cria a sua marca Terceiriza a produção Aí você busca conhecer Se as pessoas Estão fabricando Tem carteira assinada A empresa está pagando certinho Não tem criança lá Envolvida trabalhando Não é Empresa aí De fundo de quintal Que tem ali Pessoa que fica trabalhando Ali não sei quantas horas Para entregar produto Mais barato Pagar uma mão de obra Mais barata Sim Tem que estar Vincular a sua marca Então depois Para limpar Você não consegue É melhor Você sumir do mapa Você entendeu Então assim Não é uma Essa pessoa Que foi E reclamou Dessa questão Do Carisma Cara Na minha percepção É óbvio Não estou analisando O caso Profundamente Mas cara A pessoa que mais errou Foi ela Sim E como é que Você entra num negócio Você não sabe nem como Cara Eu falo Vai assistir aquele sócio Lá que passava Na televisão Lá Vai ver como é Que o cara trabalha É simples E é assim que é Todo o negócio Se você tem uma empresa E eu quero Entrar nela De alguma forma Como investidor Primeira coisa Que eu vou ver É os números Como é que estão Os números Da sua empresa Né Está maquiando o balanço Está inventando o número Que é o que aconteceu Por exemplo Na Americanas Sim Então Se você não tem Análise E aí que eu falo Se você não tem Expertise Para isso Você vai buscar Alguém que tem Expertise Para isso Chama uma empresa De auditoria E fala Olha Estou querendo entrar Numa franquia Pode analisar Algumas informações Para mim Aí a empresa Vai analisar Você vai pagar Você vai pagar Mas se você já Vai investir Que invista certo São coisas Que vai Desde o básico Até o O básico De investimento Até o mais alto Você vai comprar Um carro usado Cara O que você tem Que levar Você tem que levar Um mecânico Para ver como Está o carro Dar uma volta Ligar esse carro Ver se tem barulho Se tem motor Está bom Você não é mecânico É A empresa É a mesma coisa A não ser Que você entenda De números Ok Faça a sua análise Agora Vou lá Porque o Carlinhos Maio tem um sorriso bonito Então vou comprar A franquia dele aqui Ah Sinto muito Sinto muito O retorno Desse dinheiro investido Vai ser meio difícil De ter Vai Vai ser difícil 380 mil É bem complicado Poderia ter comprado Um imóvel E alugado Que estaria mais no lucro Sim Ou outras franquias Tem franquias Que você consegue Investir A partir de 50 mil É Franquias boas Começa menos Começa devagarzinho Não entende muito De negócio Começa algo menor Que o impacto Vai ser menor Isso aí Ir atrás Ir atrás Participar de eventos Compreender O que é uma franquia Como funciona Uma franquia Para depois Você ver Ah Será que é um mercado Que eu quero entrar Que é o que a gente falou Na outra participação As pessoas acham Que vão entrar Numa franquia E aí vão ficar ricas Porque a franquia Anda sozinha Vende sozinha O produto Primeiro que A franqueada Para ela abrir Para esse modelo De negócio Demora muito Então Eu vou te dar o exemplo De um A gente tinha uma amiga Que ela tinha O pai dela Adquiriu uma franquia De uma loja De salgados Você acha que era Só abrir o ponto E colocar a placa lá Não De 15 em 15 dias Ia uma nutricionista Da empresa Da franquia Para fazer Medição de calorias Olha que coisa absurda Será que é absurdo mesmo? Não Porque tem um processo De qualidade Do produto Tem um padrão Que serve Ainda mais de franquia Você não pode utilizar Uma loja diferente Produto diferente Senão você perde totalmente Não tem porquê Então não é só abrir Não é só ir lá Ah, vou abrir Eu vou abrir Uma franquia da Samsung Porque é muito boa Então vou lá Vou vender Samsung Para todo mundo Aí eles vão ver lá Como está sendo disposto Os celulares Como está sendo a prateleira Você está usando tal padrão É complicado É difícil Mas tem que estar atento É estudar o mercado Compreender como funciona o mercado Para depois E investir Porque 380 mil reais Não nasce em árvore Não nasce É um dinheiro aí suadinho Que a vez você colocou Um negócio aí Confiado ao influenciador Que já está milionário Trilionário E você aí O seu dinheiro A pessoa já está rica É isso mesmo Pessoal 17 horas 8 minutos Chegamos aqui Mais um final De um Alô Pessoas Mais um domingo Mais um fim de semana Aqui com vocês Lembrando que a gente está aqui Todo fim de semana Das 3 às 5 da tarde E hoje em específico O quadro fixo Com o Marcelo Menezes O contador dos influenciadores Quem quiser Pode procurá-lo lá Na rede social Arroba Menezes O contador Quem está lá na live Está passando ali No rodapé O arroba dele Ou vai lá Nas nossas redes Está tudo lá Então você pode procurar O Marcelo lá Ele vai te dar A consultoria Não faça nada Antes de falar com ele Não invista em nada Não aluga nada Procura Então Marcelo Deixa aí seus contatos Como as pessoas Podem te procurar Você tem um escritório lá Então já deixa aí seu Já faça seu merchandising Vamos lá Primeiro eu vou mandar Para você Se você quiser postar lá Essa parte do Simples Nacional Do Meio Que vai ser escolhido Posta lá e marca a gente Que vai ser legal Tá bom Beleza Para achar a gente Nosso escritório Fica na zona norte De São Paulo Bairro do Tremember Maria Amália Lopes de Azevedo Número 478 Sala 8 Estamos lá De segunda a sexta-feira Nós não atendemos Sem agendamento Então tem que entrar Em contato com a gente No nosso site www.menezeselourenco.com.br Tem lá o nosso número de contato Para agendamento de reuniões Então se você quer abrir um negócio Entra em contato com a gente Pode ser por lá Ou pode ser pelo meu Instagram Arroba Menezes.contador Lá também tem o meu contato pessoal Tenho nenhum problema de falar aqui Número 11 965560431 Esse é o número diretamente Para falar comigo E a gente também marca um bate-papo Toda orientação que eu dou Não é baseada em achismo Eu gosto sempre de No mínimo Bater um papo de meia hora Com a pessoa Para entender Qual é a necessidade dela E aí sim dar um direcionamento Então Nas minhas redes sociais Onde você me vê mais www.menezes.contador Onde eu falo sobre empreendedorismo Estamos indo por esse caminho Sobre falar de afroempreendedorismo Sobre o papel do meio Em relação aos negócios Em relação à sociedade Reflexo do afroempreendedorismo Na cidade E é isso aí Conte comigo Sempre que precisar Muito obrigado Marcelo Parabéns Mais uma vez Foi seu aniversário Do dia 20 Muita saúde Muito sucesso para você Nesse Novos Tem um ano novo Está chegando Então no final quase do ano Ele falou com os projetos novos Para o ano que vem Que dê tudo certo Nesses novos empreendimentos E muito obrigado Pelo seu tempo Nesse domingo Ele postou lá Que estava com uma filha Lá fazendo trabalho De escola Divertido Essa parte Demos um pause aqui Já vamos voltar Vamos voltar para lá Vai voltar lá Com a filhona Lá que está fazendo Trabalhinho de escola E muito obrigado Lembrando Todo mensalmente Marcelão está por aqui Para falar sobre contabilidade Não é só de número não Ele fala ali Sobre gerenciamento Também de negócio Tem uma visão muito ampla De empreendedorismo De empresas Você quer montar um negócio Investir Seu suado dinheirinho Então procura lá o Marcelo Muito obrigado Marcelo Até o próximo encontro Aqui com nossas dúvidas Sobre contabilidade E outros assuntos também E para você Que está na rádio Fica na sintonia Com a gente Eu que agradeço Um ótimo domingo Uma ótima semana Para todo mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Alô pessoas